Olha só, você piscou aí por 15 dias, deu uma piscada longa, né? O tempo que a gente demora pra aparecer aqui com mais um Bar da Esquina, mas cá estamos, mais um episódio do nosso podcast, e hoje recebendo Fernandão, parceiro nosso. Tranquilo? Tudo tranquilo. Deu contato com a nossa astúcia. Com a nossa astúcia e estamos até um pouco roucos. Isso. Gritando a campeão ainda. Exatamente. Cara, o que foi esse sofrimento? Foi um alívio. Pois é, né, cara? São Paulo campeão da Copa do Brasil depois de 23 anos, né? Disputou uma decisão em 2000. Mas foi muito merecido pela torcida, pelos jogadores, os adversários que o São Paulo jogou, né? Jogou contra a Corinthians, contra a Palmeiras, contra a Flamengo, né? E o espetáculo. Tudo que a torcida fez, jogo difícil na final e... Quando a gente fala de futebol, lembra do Chamito também sempre, né? Tudo tem a ver. Tudo. Assim que é legal pra caramba. Maravilhoso. Obrigado pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui. Eu te falei agora há pouco. Falei, cara, que alegria. Tô vendo aqui tua decoração. Tô batendo papo encantado, porque... Quando fala da obra de Roberto Gomes Molens me deixa feliz e emocionado pra caramba. Cara, obrigado você de ter topado vir bater esse papo com a gente. Aqui, quando você senta aqui, literalmente, você está na Vila do Chaves. Ótimo. Literalmente. Esse vídeo tá saindo depois de um tempo. A gente demora um tempo pra editar. Tem vários convidados aqui. Então, São Paulo já foi campeão aí há um mês, mais ou menos. Imagino eu, mas pra gente é atual. A gente tá gravando o dia seguinte aqui. E isso é maravilhoso. Eu falei, não vai ter dia melhor pra conversar com o Fernando. Não sei se ele vai estar com voz. Mas você é um cara treinado pra estar com voz. A voz de Cipriano. Tem transmissões o tempo todo, né? Então, sou um coronista, como diria o outro. Um, dois, três, testando, provando. Um, dois, três, testando, provando. Maravilhoso. O Fernandão é locutor, são paulino. Não esconde a paixão pelo São Paulo. Faço trabalho direto com o São Paulo na rádio, mas outras plataformas também. De forma mais neutra, entre aspas. Mas muito feliz, cara. Muito feliz de poder... Quando você convidou, eu falei, pô, a gente fez uma live três anos atrás, né? Com a Mônica Leão. É, já faz isso. Com a Mônica Leão, grande Mônica. E quando eu falo de Chavinho, aí mexe com o coração. Vambora. É maravilhoso. A Mônica, inclusive, um beijo pra Mônica, se estiver assistindo. Que ela trabalhou... Nós trabalhamos juntos na Rádio Disney. Conheci ela lá. Fui estagiário, produtor. Ela é locutor, me ensinou muito. E virei muito amigo do pessoal da locução. Ali sou eu de rádio e TV. E confesso que eu caí em rádio, porque foi meio que assim. Meu professor de rádio, do meu último ano, foi o meu grande mentor da faculdade. O cara era Tom Dela, se estiver assistindo também da cultura, bração pra você. É meu amigo hoje. Virou colega de profissão, né? Isso é maravilhoso. E o Tom Dela foi um cara que abraçou muito a coisa de ensinar, passou essa paixão toda. Eu não era um cara que vivia muito rádio. Eu sempre fui um cara de mais de... Eu vou dizer que eu era um cara mais do cinema, inclusive, do que da própria TV. Mas estava meio que tudo ali. Meu irmão fez cinema. E meu pai melhor falou, pô, ter dois filhos desempregados vai fazer rádio e TV, né? Então, melhor ou melhor. Deu tão certo pro meu irmão, coitado, que meu irmão mangia muito cinema. Trabalha, já trabalha no Vila, ajudando em um monte de coisa. Mas na área de cinema, sim, as coisas não foram tão bem. Mas ele se controlou na área de TI, junto com o meu pai. E aprendi muito com meu irmão. Memória afetiva de Chaves, de cinema, de rádio, de tudo junto. Meu irmão, grande parceiro, amigaço. Meu, estatua de professor Jafares. A gente tem juntos. Fiz junto com ele. Ele tem aqui, meu melhor amigo. E é muito legal, porque quando eu caí na rádio de paraquedas, assim, eu fui entender a magia de verdade de uma rádio, só estando lá. É um veículo... Puts, cara, hoje eu sou mó defensor, assim. Muitas vezes eu não ligo o meu Spotify e vou ouvindo a rádio e vou... Sou um cara que ouve mais a Kiss do que qualquer outra. Eu gosto, aliás. É, eu sou o cara que do nada tá tocando, assim, Rick Wakeman na rádio, sabe? Esse tipo de coisa, assim, que eu acho maravilhoso que a Kiss consegue manter isso. E eu acho muito bom. E conversando com todos os lofotores, virei amigo de todos, todos me ensinaram muito, que indiretamente bate muito no conhecimento que eu tive pra fazer ouvi-la. Forma de apresentação, entonação e tudo mais. Porque eu não sou um cara que nasceu com uma voz muito, assim. Eu sou um cara que foi moldado com o conhecimento. Não porque eu nasci. Nossa, não é aquela criança que você olha e você fala, nossa, com uma voz, olha, vai chegar lá com treininho. Não, eu não tinha nada pra dar certo na voz, eu imagino, assim. Mas tô falando tudo isso pra chegar num ponto. Como rádio mexe muito com a memória afetiva, imagino que Chaves também. Muito. Paixões. Eu diria que são paixões, né? Quando você fala de rádio, remete muito à infância. Tudo remete à infância. O que nossos pais, nossas mães, avós faziam em outras décadas, né? Ouvindo rádio como o veículo mais rápido, como o veículo mais dinâmico pra ter informação ou simplesmente pra ouvir música, né? E o rádio pra mim é imbatível, é imortal, né? Eu trabalho diretamente no rádio, em rádios grandes há 14 anos e trabalhando em rádios webs também e, cara, é apaixonante, é apaixonante. É impossível você encontrar uma pessoa que ama o rádio e que deixe de gostar. Você pode até se afastar em alguns momentos. Você pode até falar, putz, não tá o mesmo tipo de rádio que eu sempre gostei, mas você sempre vai estar com o ouvido ali, né? E hoje tem tantas formas de você ouvir o rádio na tela do seu celular, com um aplicativo, no próprio YouTube, que hoje o rádio virou muita imagem também, mas aquela paixão de você estar dentro do carro e ligar e ir acompanhando, né? Se você tá num trânsito que, nossa, isso é a companhia perfeita que muita gente precisa do rádio, inclusive, na questão da informação, tudo que tá acontecendo. E da mesma forma do Chaves e Chapolin, né? Que a gente tá aqui falando disso também, você com essa paixão e com esse canal maravilhoso que coloca pros mais novos entender o tamanho do que são os episódios de Chaves e Chapolin que, infelizmente, pra televisão atualmente estão fora, né? Desde 2020, com um problema da questão da televisão da família do Roberto, mas que continua no YouTube, né? Você pode ver no seu canal muitas curiosidades, que até eu, que sou um doente, um fanático, não sei ainda até hoje, né? E imagino que você garimpe, pesquisa muita coisa também. Então, paixões que a gente leva e fica muito feliz de estar podendo estar ao lado. Tiny's Money. Super sad. Um dos melhores personagens do Ramon. Eu acho muito legal e isso é muito bacana, cara, que você comentou sobre a importância. A gente aqui, nos papos do Bar da Esquina, a gente tá tendo muita possibilidade de aprofundar com as pessoas várias camadas que tem em Chaves, que às vezes vai um corte pro Instagram, pro TikTok, a galera fala, os caras fumaram o quê? Então, filosofão de Chaves, não, é porque no papo a gente vai percebendo quantas camadas elas têm da percepção de cada um e tudo mais. E como eram os textos, né? Como eram os textos. Pra época, anos 70, em que se encaixam hoje, perfeitamente pra muita coisa, né? É impressionante como os textos daquela época, assim, com dublagem, porque é dublado praticamente ao pé da letra, uma ou outra é adaptação só, né? Mas como se encaixa tudo? É muito... Cara, o Daniel Varela, do Planeta, quando a gente fez aqui, ele falou, o humor envelhece muito rápido, é muito... Ele usou um termo, eu não vou me lembrar agora, mas ele quis dizer assim, tudo que é linguagem de humor, é muito comum você ver virar velho, datado, passar muito rápido. Só que por conta de textos tão bons, o texto de Chaves e Chapolin ainda é atual, cara. Ainda se encaixa, você consegue ver hoje ainda dá risada, cara. Dá, dá, dá sim. E a questão é exatamente a adaptação, né? É. Você vê uma palavra que às vezes é a época, né? A gente fala de futebol aqui, os jogadores que são citados na dublagem, quando falam do João Marcos, do Barbiroto, hoje era só trocar para um Cássio, para um Alisson, para um Everton, para um Tafarel, né? E eles usavam... Para o Nestor. Para o Nestor. Os próprios times, né? Tem uma referência nos episódios claríssimos ao Corinthians, mas é o Toluca, se não me engano, né? Ou a América, um dos dois. É, eles fazem muita piada. Eles fazem referência, mas são adaptações da questão da dublagem só. Aliás, já que você tá falando de futebol e a gente tá aqui falando disso, eu tenho que muito te agradecer, velho. Muito. Porque em uma das transmissões que a gente fez lá da rádio, né, o jogo acho que São Paulo e Ayacucho, jogando pela Sul-Americana em 2022, e eu te mandei, falei, Renan, a gente acabou o jogo chato pra caramba e caiu tudo no Chaves. E acabou virando um vídeo seu, né? Vígula. Quase quatro minutos, só com as expressões, e a galera pira quando vê isso aí. Mano, vocês transformaram no stand-up do Chaves com as frases clássicas, eu, o Marcão e o André Ranieri, que somos fanáticos, o Marcelo Lima não gosta tanto, a gente obriga as pessoas, assiste, pelo amor de Deus, você tem que assistir, você tem que entender. E foi muito legal o que você fez, foi fantástico, cara. Cara, e foi muito legal aquele dia, porque eu vi tanta referência, eu ia passando o vídeo no YouTube, e não parava, não parava, era uma atrás da outra, eu falei, peraí, eu vou ter que decupar esse material, eu assisti tudo, e não deu pra assistir em uma velocidade de dois. Você falou, tem que passar em duas vezes ainda, né? É, eu coloquei o Word do lado, fui fazendo o time code, piada, piada Chapulim, piada Chaves, piada Seu Madruga, piada não sei o que. Cara, eu lembro que deu três páginas, uma linha atrás da outra. E deu várias, 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 e eu fui vendo e rindo, me divertindo, eu falei, cara, se eu tô vendo, se eu tô me divertindo, porque esse é um filtro, né, se eu tô me divertindo vendo, imagina o que isso montar, pra gente pôr, editar, compilar tudo isso aqui, virou um vídeo no Instagram maravilhoso, cara, a gente subiu lá nas redes, inclusive, acho que a gente tem que, vou lá atrás pra gente postar no YouTube também, cara, a gente postou, nossa, vou postar no YouTube, você tem a edição, mas pra mim você mandou também lá no WhatsApp, tá lá, prontinho, você teve até problema pra postar, que acho que não subia, então tava meio pesado, mas, pô, a galera pirou, e piram, né, quando determinados jogos, claro, eu como narrador, como locutor, eu tenho que descrever o que tá acontecendo, mas era um jogo tão, entre aspas, sem interesse, era um jogo de sul-americana contra um time muito fraco, e aí surgiu uma piada, né, relacionada, aí eu comecei, Marcão, qual episódio que você mais gosta? Ah, o que eu mais gosto é o seu barriga, quando você senta no sofá e todo mundo levanta, aí qual o que você mais gosta do Chapolin, pô, eu gosto do Chapolin de Vênus lá, dos venusianos, eu gosto do Gigante lá, enfim, vai... E vai, né, porque a memória afetiva é muito grande, de certos episódios, e é tão legal, cara, que a gente consegue hoje analisar por uma outra ótica, por exemplo, falando dos episódios dos Gigantes, hoje, se você vai ver, é um dos episódios que pelo fã clube, a galera, os fãs hardcore da coisa, geralmente ele é colocado como um dos episódios mais sem gráfico, uma coisa mais assim. Não é a primeira linha de lembrança, né? Não é, mas na memória afetiva de muita gente, seja pelo amor ou pela dor, porque aquilo traumatizou muitas crianças, aquele bebezão, né, do nada um cara de fralda, um cara adulto de fralda ali. Sensacional. E pinza no Chapolin, aquela coisa que traumatizou muita gente. Eu tinha muito medo de Chapolin. Galera no canal, eu adoro falar que eu sou muito cagão. Chapolin. E isso foi uma coisa muito interessante, né, Felipe? Porque várias vezes eu comento, que eu falo, cara, galera, quando eu era mais criança, quando eu era mais nova, assim, tendia muito mais pra Chaves que pra Chapolin, porque Chapolin é muito mais adulto do que Chaves, de uma forma geral e tal. Mas no meu caso, né, nem por ser muito adulto, é por ser assustador. Mansão dos Duendes, a louca dos dinossauros. Homem das Neves lá. Homem das Neves, eu me borrava, cara. Você também teve isso? Cara, eu tive, porque a gente começou a ver isso em década de 80, né? Eu tinha meus 8, 9, 10, e depois aquela nova sequência que chegou ali pro final dos anos 80 e isso nos anos 90. E tinha alguns que você ficava realmente, pô, e é tudo tão fantástico. Porque o Roberto era tão genial que ele pegava coisas históricas, coisas reais que aconteceram. Napoleão Bonaparte, Robin Hood, coisas ingleses. Leonardo da Vin. Leonardo da Vin, que esse aí, pra ver, um dos mais geniais de todos. Pô, Cheirinho, Cheirinho do Diabo, você vai falar... Eu lembrei de um advogado do Diabo. É, do Fausto, que é a história real, né? Coisa tudo assim, e aí, cara, você pega o do... Na água de Jamaica. E eu falava... À noite, mãe, esse bicho... Então você ficava, né? Que era uma coisa mais pra... Pra assustar mesmo. E que foi marcante. Pô, impressionante como marcou tudo isso. Marcou demais, cara. Eu tenho uma coisa muito assim, com certos episódios de Chapolin, pelo medo e Chaves pela gargalhada, cara. Eu tenho muito... Eu falo disso no canal algumas vezes. Minha ligação com o meu irmão é muito forte. Meu irmão, o cara, assim, a gente é muito, muito próximo. E... Com o meu irmão... Eu me lembro de coisas assim... Pô, episódio de Chaves. Eu me lembro sentado na sala da minha avó, com o edredom no chão, ela fazendo misto quente. Minha avó não era uma exímia cozinheira, então ela pegava o zonte de queijo e o põe e tacava no micro-ondas. Ficava bom, hein? Eu faço isso até hoje por memória afetiva, cara. De vez em quando. Que o Leandro Twin, que passa meus treinos, não me escute. É mentira. É só... É só pela piada, parece. Mas eu faço isso até hoje, de verdade, pela memória afetiva. Eu me lembro muito daquele lugar. É gostoso, assim. Você tem algum, tipo, memória do lugar, do cheiro da pessoa? Tenho, total. Acho que o edifício que eu morei, né? Na rua Martiniano de Carvalho, que é onde meus pais moram até hoje. Aliás, essa rua... Recentemente o Sérgio Groisman fez um programa Altas Horas com o Titãs, né? E ele estudou com os Titãs, no Colégio Equipe, que era na rua Martiniano de Carvalho. Tá bem pertinho do prédio da minha mãe e do meu pai. Então, acho que eu cresci vendo o Chá do Chapolin ali, o meu irmão também. O meu irmão é tão obcecado quanto eu. Até mais. Gosta. E a gente lembra muito, né? Dos episódios, pô, tá assistindo junto, tá assistindo nas salas, ele no quarto dele, às vezes eu no meu. E a mesma coisa. Às vezes três estevem ligados na mesma coisa. Clássico. É, clássico. Pra ver. E quanto que a gente aguardava, mesmo sabendo do que ia acontecer. A dublagem, a gente decorava todas as falas. E até hoje, a gente já sabe. A minha esposa até, ela fica, para, pelo amor de Deus. Como que você sabe, né, certinho. Bom, suponhamos que isso, né, se deixar pre-ligo, pô. E a gente sabe exatamente como é cada episódio. E sabe o que é legal, Renan? Porque hoje em dia, na rede social, principalmente no Instagram, tem muito corte, cenas, né? E eu fui ver uma que, pra mim, é uma das que eu mais amo e que mais me... Quando eu falo pra galera, você lembra dessa? Você vai dar risada. Que é aquela da Múmia, né? Do velho Egito. Chega um dublador antigo do Girafales. É, o Potiguara Lopes ainda era o primeirão. Ha! Veja! Aspirambides do Egito. Veja! O Colosso do Ceará. Cara, isso é uma das coisas mais maravilhosas. E você pega, eu coloco no meu Instagram como a story. O tempo todo pra galera. Aí vem moleque, pô, o meu pai falou que isso é legal. É uma geração já diferente. É tão legal a gente rever. Já que não tá na TV, multishow, fez uma coisa tão legal nos últimos cinco anos que foi colocar toda a obra do Roberto, né? Passou durante um ano e meio tudo e reprisou depois, aí que acabou. O SBT a gente já sabia que em qualquer horário o Chaves tava passando, reprise, dava mais audiência que muita coisa. Sim. Só que agora não tá podendo ver isso. Tá no YouTube, na rede social, no IPTV, você consegue ver? Até consegue. Mas não de maneira oficial. Exato. Não de maneira oficial. Então a gente que cresceu vendo isso, lembra de cada manhã de acompanhar, putz, os raros episódios que eram uma sequência de três ou quatro, principalmente de Chapolin, que tinha uma sequência de três ou quatro. Chaves, às vezes, tinha de um ou de dois. Então, pô, deixa a gente tão saudoso, né? De ver episódio perdido. Quatro vezes o mesmo episódio em versões diferentes. Exato. Colocando. Então, espetacular. É maravilhoso. Esse é um efeito que eu sinto falta. O primeiro pop que a gente fez aqui foi pro Lucas Salles, que tá na TV, tá no SBT hoje fazendo novela. É só no CQC, a reta final do CQC. Exato. Bom demais. Luquinhas faz de tudo. Virou um amigaço. Beijo pro Lucas, se estiver vendo, por conta... Olha que louco, né? O Lucas, ele tá fazendo a novela hoje do SBT e ele foi... O personagem dele, o Bassanio, né? O Bassanio, né? Isso. E o personagem dele, o Bassanio, ele queria levar inspirações de Chaves, assim, sutis. Nada... Não é pra ser um pastiche, um negócio copicola. Não, ele queria pôr uma homenagem aqui e ali. E aí ele veio falar comigo. Falei, putz, conheço o canal, gosto muito do seu trabalho, você consegue me ajudar em alguns elementos? E aí, cara... Pô, Lucas Salles, vamos ver o cara desde sempre. Tá querendo pôr isso na TV de novo? Meu olho brilhou. Falei, é, a gente precisa disso, precisa dessa referência. Porque algum fã vai pegar. Desse fã que vai pegar, ele vai falar. Ah, isso vai pro Twitter e isso... Meio que você volta ao assunto. Isso é o que ajuda a não morrer. Não, e não morre. Você assistiu Besouro Azul? Ainda não. Mas já sabe o que aconteceu. Sim. Cara, eu fui assistir sem saber da situação. Eu não vou dar detalhe, mas eu só vou dizer. Tem uma referência gigante à Chapolin Colorado. Mas não é pequena, é gigantesca. Porque é a Bruna Marquezine, que aliás é uma baita atuação. O inglês dela, perfeito. Eu acho ela muito enfeitosa. O inglês espetacular, sem nenhum tipo de sotaque. O papel dela é até maior do que a vilã, que é a Susan Sarandon. E o Cholo Madonuena, que é o que fez o Cobra Kai, o Miguel. E ele faz agora o Besouro Azul. E se passa no México, então tem uma lembrança total para a Chapolin. Dá até confusão com a Florinda. Perguntaram para ela se ela autorizaria. Dizem que deveriam ter falado. Enfim, não sei se isso é verdade ou não recentemente. Mas que preserva a memória. Exato. Preserva a memória nos anos 2020, 25, que vai seguir. E o filme é legal, é divertido. Preservando a memória. E o Roberto Gomes Moulens com o Chapolin Colorado. Porque o Chapolin, eu acho que internacionalmente, ele é um super-herói que não é só a questão da América Latina. Europa sabe quem é o Chapolin Colorado. O Chavo também. O Chaves tem mais penetração, talvez, pela história do menino pobre que perdeu os pais e vira um barril e tal. Mas eu acho que o Chapolin, quando tem uma história de heróis, sempre citam também o Chapolin. É, o Chapolin você trouxe um negócio muito interessante aí. que o Chapolin, a gente até fez um vídeo uma vez falando que o Chapolin viajava no tempo. Porque uma hora ele está em coisas que aparentemente é o futuro, o passado. Só que eu falei, como eu vou montar esse roteiro? Eu não posso fazer uma ordem cronológica de trás. Ah, lá do passado para agora? Porque está no Faroeste e daqui a pouco está conseguindo ocupar Vênus. Pô, então está muito para o futuro. Ele está com quase nada e está com Napoleão também. Exato. E no futuro está com os astronautas lá, fechando a porta da cozinha. Fechando a porta da cozinha. Já está acompanhando a tecnologia da troca de cérebros. É, exatamente. O cara está muito na frente. E aí eu falei, mas não dá para ir tanto porque eu não consigo datar. Então eu falei, eu vou montar esse roteiro dando uma volta no globo. Em cada lugar que ele passava, tipo assim, ele viajava no tempo? Então nos Estados Unidos, Faroeste, tal, tal, tal. E aí você falando disso me voltou esse tema na cabeça. Que a penetração do Chapolin para outros campos. Por exemplo, o Simpsons falou do Brasil. Todo brasileiro quis assistir para ver o que é. Talvez, por exemplo, russos vão descobrir que teve episódio do Chimpandolfo. Não é na Rússia que eles encontram o Chimpandolfo. Não, é na soviética, assim, maçali e tal, como um todo. Mas assim, vai, estou dando um exemplo qualquer de uma região. Falei, pô, o pessoal dos anos 70 do México representou a nossa. Essa região, deixa eu ver como que é na visão deles. Talvez isso internacionalize de uma forma mais interessante do que Chaves. Chaves é um recorte muito América Latina. Talvez não tenha essa conexão tão grande. É uma vizinhança num bairro pobre da cidade do México. Acho que fica claro que é isso. Não tem uma designação que não seja. E que gira em torno de um menino que tem os seus vizinhos. E Chapolin viaja, como você falou. Ele viaja pela história. Ele vai com contos históricos. Ele faz menção a Leonardo da Vinci. Ele faz menção ao Egito antigo. Ele faz menção ao Japão. Chapato e Yamazaki. Ele faz menção à China. Ele faz menção a Romeu e Julieta. Tudo. Faz menção a Shakespeare. Tanta coisa histórica assim. Pela genialidade do Rupert. Tem Branca de Neve. Branca de Neve. Que é maravilhoso. Alfaiatizinho valente. Nossa, tem tanta coisa. Chapolin. É muito legal perceber que Chapolin nasce como uma... Uma ironia dos super-heróis americanos. 100%. A gente até estava falando do Super Sam. Que eu falei. Cara, como é brilhante perceber depois de adulto todo o subtexto que tinha naquilo. O primeiro episódio do Super Sam. Ele... É que esse só chegou na época do Multishow. É o primeiro episódio que o Super Sam aparece. É de 73. E aí... Ele... Tem um russo. Um cadastro da União Soviética. E... Dmitry Pansov. Que obviamente é o Sr. Barriga. Pansov. O Shirley Garvey vai. E aí... Ele vai lá. Fica importunando uma garota. Aí ela chama alguém. Do nada. Quando ela chama alguém. Aparece o Super Sam. Aí começa a rixa do Chapolin com o Super Sam. Não. Eu vim salvar. Não. Nesse primeiro episódio. O Chapolin fala assim. Nós não precisamos de heróis do estrangeiro. Tipo. É uma alfinetada nos Estados Unidos. Direta. E o Roberto fez isso. Num dos vídeos também. Que ele fala... Ele já estava no final da vida dele. Já estava bem aduentado. Ele fala. Roberto. Batmour. Super Homem. São os verdadeiros heróis. Ele fala. Não. O heróis do mundo é Chapolin Colorado. Que combate a pobreza. Que vem de camadas. Mais assim. Defendendo a obra dele. É claro. Mas claramente com uma cutucada. Exato. Ao americanismo. Ao capitalismo. Que sempre existiu. E acho impressionante que ele fez esse tipo de coisa. E ele reconhecidamente está na academia do Oscar. Quando ele morreu. Ele foi homenageado. Foi homenageado. Como Chaplin. Como tantos gênios também. E... Americanos. Principalmente os hispânicos. Todos já viram Chapolin uma vez na vida. E os povos americanos. Tenho certeza que passam. Lá também. E eu acho incrível esse... Esse... Não é enfrentamento. Mas elas são cutucadas. Como você disse. Para valorizar o herói latino. Que tinha uma marreta. E uma buzina. E uma pílula. Para ficar pequeno. Basicamente como... Peripécias do seu heroísmo. É maravilhoso. Como o cara conseguiu. Eu acho brilhante. Cara. Eu sou suspeito. Óbvio. Nós somos. Mas. Eu acho brilhante olhar para trás. E falar nos anos 70. E cara. Tudo bem que o Roberto veio de uma bagagem grande. O cara já... Anos 70 o cara já tinha passado os 40 anos. Então você está falando de um cara que já tinha uma vivência. E eu vou delizando para todo quanto é lugar. Escrevendo peças publicitárias. E tudo mais. Mas você perceber que o cara colocou nali. Muita coisa indireta para falar. Se pegar essa piada bem. Se não pegar bem também. E isso eu acho o brilhante da coisa. Eu lembro muito na faculdade. Eu tive muitas aulas com o pessoal de cinema. Rádio TV tinha muita aula com o pessoal de cinema. E o pessoal de cinema. Eu chegava lá e falava. Putz. Eu adoro o rock. Que está até o quadro aqui atrás. Eu sou obcecado. Eu sou obcecado por rock. Rock 1 mudou a minha vida. Para mim é mais ou menos as falas na dublagem. Principalmente o original. Do rock 1, 2, 3, 4. Eles mantêm o original. É de decorar e saber tudo também. Também. É maravilhoso. Eu acho o rock 1... Morreu. Morreu. Não flore a griflis. É muito bom, cara. Como você percebe que muito na entrelinha... O Stallone, por exemplo. O cara fez o roteiro. Tentou vender a todo custo. Estava pobre. O roteiro do rock 1. O cara batalhou por aquilo. O tempo inteiro. Não sei se você sabe a história mais ou menos do rock 1. O Stallone estava vivendo embaixo de uma ponte. A gente morando em um lugar muito ruim e tal. Não tinha grana pra nada. Ele só tinha o cachorro dele. Que é o Butkus. Que aparece no filme. E ele tentava vender o roteiro dele pra todo mundo. Até que o cachorro queria comprar. Eu não vou lembrar os valores agora. Mas o cara que não comprou... Sei lá. Dá 100 mil dólares no roteiro. Ele falou. Mas eu vendo. Mas eu quero atuar. Então ele falou. Não. Então não queremos. Ele teve que vender o cachorro dele. Pra conseguir ir pra comida. Depois ele bateu lá de novo. Falou pros caras do estúdio. Que foram os que fizeram. E de novo. Os caras falaram assim. Os valores podem estar errados. Mas assim. Os caras falaram. Tá bom. Você quer falar então 10 mil dólares. Tá bom. Eu quero. Primeira coisa que ele fez foi comprar o cachorro dele de volta. Comprou por sei lá. O cara vendeu por 10 dólares. Comprou por mil. Mas foi lá pra ter o cachorro de volta. Isso pra mim vale muito. Porque eu tenho tatuagem dos meus cachorros também. E fez um filme. Acreditou. Ganhador do Oscar de 76. Na frente de Taxi Driver. Que até hoje. Pra uma galera. Isso é completamente. Inadmissível. Inadmissível. É. E eu lembro. Entrando na conversa disso. Porque o pessoal de cinema. Era muito mais do Taxi Driver. Do que do. Que o Taxi Driver também é maravilhoso. Eu não preciso diminuir um. Um pra aumentar o outro. Mas o que eu sempre quis dizer. Foi o seguinte. Taxi Driver não é um filme. Pra todo mundo sentar curtinho. Eu curto. Eu tenho a visão do roteiro. Vou tentar. Até vou ser chato. Assistindo aquilo. Seu pai. Talvez. O garim falar. Tá. Não me diverte. Rock diverte. Rock emociona. Rock. E pra mim. Eu tenho muito isso. O sucesso. Tá. E você. Entrega uma batelada. De coisas muito profundas. Subtexto. Não sei o que. Que se pegar. Legal pra caramba. Pra entender o contexto. Se não pegar. Vai ser divertido. Vai conseguir. Vai. Também. E talvez. Seja um sucesso. Inclusive. Em certos filmes da Disney. Up. Por exemplo. É extremamente pesado. Divertidamente. Se você for olhar. Tudo que tem ali. Enorme. Tanta coisa. Pra analisar. Se você não pegar. É um filme legal. Você consegue assistir também. Eu acho que é tudo questão de roteiro. É. A mente. Você falou do Stallone. Né. E ele. É. Teve chance de ganhar um Oscar também. Né. Com Creed. Ali. Como coadjuvante. Eu acho que até ganhou um Globo de Ouro. Mas não ganhou o Oscar. Quando ele foi indicado. Não é um dos atores. Em termos de interpretação. Mais. Que a gente tira o chapéu. Fez umas escolhas bem duvidosas ao longo da carreira. Mas eu sou muito. Assim. Eu não entendo até hoje. Como a academia. É brincadeira. Mas. Como a academia. Não deu o Oscar para um homem que fala. Quando eu viro o meu boné. Assim. O meu braço aqui. Parece um caminhão. Um falcão. Falcão. Um braço. Não cabe outro. Dentro do caminhão. Que é um dos filmes que eu mais gosto dele. É. Que. Pô. Sensacional. Demolidor também. Que faz referência ao futuro. Sim. A biblioteca Schwarzenegger. Schwarzenegger? Foi presidente? Sim. Foi presidente. E a história. 20 anos depois confirmou. Porque ele foi governador. Só não foi presidente. Porque. Era estrangeiro. E não podia concorrer. Exatamente. Então. Mas acho que. É tudo questão de roteiro. É tudo questão de fazer. E ele não fez. Quatro. Cinco. Seis rocks. Mais os screens. Aliás. O último. Ele tá peda-vida. Que ele não. Não tem participação direta. O Michael B. Jordan só. Faz o filme. Mas não por ele. Porque o produtor não gostava muito dele. Mas é muito legal. Você vê esses caras. Que depois. De determinada idade. Como você falou. Quarenta e tantos anos. Vai aparecer. É. O Stallone. Ele tá com 76. Hoje. Ele foi estourar com 30 e poucos. Sim. Quase 40. O Stallone. Quando o primeiro rock. Ele já tava ali. Mais ou menos nessa faixa. Se é 76. 46. Ele tava com 31. É. Mais ou menos isso. Mas já tinha mais de 30. É. Que já. Não é considerado uma idade. Ah. O prodígio. A criança. O adolescente. Que vai estourando. Não. Um cara que. Veio de baixo depois dos 30. Isso é raro. Cara. E aí. Uma sequência. Que daí estoura rock. Vem Rambo. Vem Cobra. Vem. Outros filmes de sucesso também. Tango e Cash. Tango e Cash. Tango e Cash. Vai se ter. Agora vai se ter o quarto. Mercenários também. Já falaram que é ruim. Mas eu vou assistir. Obviamente. Porque é. Sim. O Mercenário. Sly. Né. Então. E tá se reinventando. Né. Tá com série agora. Né. Que. Com a família. Escrevendo. Continua fazendo. Pô. E participou até do World of the Galaxy. Até do. Sim. Dos Vingadores também. Isso é muito bom, cara. E você falou uma palavra agora de se reinventar, cara. Falando sobre teu mundo. Você falou de rádio e tudo mais. Aquela história do lá. Vem a TV, o rádio vai morrer. Já. A história já provou o contrário. Veio o cinema. Veio a Netflix. Ah. Agora o cinema morre. Ninguém vai mais ao contrário. Não. Pessoas continuem no cinema. Um veículo não necessariamente anula o outro. Quando a história é comunicação. Mas ele se adapta. Vídeo Vila do Chaves. A gente tá atualizando o conteúdo. Só uma nova roupagem. Um brasileiro doido. Do nada. Pegou o conteúdo. E tá. Nós aqui. Tão fazendo um novo canal. Mas mantendo óbvio. Porque ele é o foco. Não eu. Se você coloca na TV aberta agora, na primeira semana de outubro, dá três pontos de audiência. Ah, provável. Não tem como não dar. Provavelmente. Não tem, né? Porque é o público cativo e mais gente que tá querendo assistir. É. Né? Porque eu acho que até mesmo a questão do Vila, uma das coisas que eu acho que fez, que contam muito pro sucesso do Vila, foi a coisa de ser um fã falando de fã. De fã pra fã. O negócio não é um apresentador que decora um texto, tá lá. Não, eu nem sou um apresentador. Eu descobri que eu não sei falar e tô melhorando ao longo do tempo. Mas eu acho que é um fã pra fã que é como se fosse aquela coisa de você encontrar alguém com a camiseta da banda que você gosta. Você vai querer trocar uma ideia. Eu sou teu. Outra do cara com a camiseta Iron Maiden. Vamos falar do melhor álbum. Sabe? Esse tipo de coisa. No rádio, a proximidade que tem você assistindo no YouTube, uma transmissão vendo vocês ali, é uma outra experiência, cara. Eu vou te dizer, cara, que não é porque somos amigos e você tá aqui. E eu falo isso pra muita gente que tá aqui. Porque toda vez que eu vou elogiar, eu só tô trazendo um amigo. Aí eu falo, não é porque você é meu amigo, porque senão parece que eu tô muito puxando o saco. Mas é uma experiência muito louca. Por quê? Meu pai e meu irmão são são paulinos fanáticos também. E um dia eu descobri, eu não acompanhava a energia no YouTube, não sabia. Eu tinha um jogo de São Paulo que não tava passando na TV. Aí eu falei, putz, mas eu vou ver como que tá no YouTube, se tem alguém lá pegando sinal, alguma coisa. Eu peguei o seu canal. Eu falei, ah, o Fernando tá lá. Pô, o Fernando é uma gente boa, vamos ver. Cara, meu pai, tem jogo que tá fazendo na TV, meu pai continua te assistindo. Isso é legal. Tipo, eu falaram, meu, eu gosto, porque eu gosto de ouvir as piadas e eu gosto de ver os caras. Por exemplo, pra esse do time que eu já nem lembro o nome, eu só lembro do teu parceiro, como é que é o nome dele? Marcão. O Marcão. Que é? Com o Yakult de cartolina. O Yakult, é o nome do time, ele resolveu colocar um Yakult, mesmo, lá que tomou bacilos filhos desse jeito. Então foi maravilhoso, porque a gente passou o tempo inteiro rindo. Você sai do rádio, você atualiza, mas ainda é rádio. Podcast, ai meu Deus, que nova moda. É rádio? É rádio. Cara, como você vê o futuro desse, de tudo isso, cara, que a gente tá vivendo? Você consegue? Consigo, e eu acho assim, é um caminho sem volta. É um foguete sem ré, né? Porque muitas rádios hoje em dia, rádio tradicional, rádio FM, se você pegar a Jovem Pan, pegar Bandeirantes, pegar a Gente da Energia, a Transamérica, todos têm a imagem. Mas o jeito que é feito é diferente, porque a gente tem o torcedor pra torcedor lá na rádio, né? Ah, por que você se assumiu o seu time, você é jornalista? Eu falei, cara, porque era mais uma oportunidade pra eu trabalhar. Eu tô há 25 anos nessa brincadeira, com 46, desde os 21, 22, fazendo isso e eu tinha muita vontade de voltar pro rádio. E eu acho que a Energia fez uma coisa que inovou e simplesmente colocou vida nova pro rádio. Tinha muita gente, Renan, que já tava de saco cheio daquele rádio tradicional. Sim. Quem ouve jogo de futebol, que é aquele gol marcante. Como eu gosto, como a gente cresceu ouvindo isso. Só que a Energia, ela fez um negócio que pro torcedor mexe demais, que é o teu time tá sendo representado pelos profissionais ali. Que ninguém faz isso. E aí perguntaram pra mim, pô, você não teme que isso possa te atrapalhar, te causar algum problema na sua profissão? Eu falei, cara, eu já fiz tanta coisa na minha vida. Eu acho que é mais um trabalho. Não tem porquê me prejudicar. Só se alguém quiser prejudicar. Não é porque eu faço São Paulo que eu vou viver só do São Paulo. Não. Eu trabalho na Paramon, faço jogos da Libertadores, trabalho na KZTV fazendo esporte olímpico, trabalho na Trek and Field fazendo as corridas de rua, trabalho na Inesports, narrando esporte olímpico e os jogos do brasileiro, trabalho em outra plataforma fazendo jogo de qualquer time. Então eu posso continuar fazendo sem problema nenhum. Trabalha mais que o São Madruga, né? É. Vamos, vamos, vamos. E não tô devendo 14 vezes, não. E, cara, aí na energia, galera, cada vez mais, muita gente nova chegando e o que me deixa muito contente é os pais falarem, ó, eu tô tendo prazer de novo de chegar com meu filho, não porque o São Paulo foi campeão agora, mas há muito tempo, muita gente falando, o prazer de novo de chegar com meu filho e ver uma transmissão. Tem aqueles, claro, que, pá, eu gosto de ver o que o Marcão tá vestido, né? Pra eu dar risada. E esse dar risada, às vezes pode soar como pouca coisa, pode soar até como, é, não tá ligando muito. Mas às vezes é pra uma pessoa que tem alguns problemas, inclusive de depressão, né? De pensamento, psicologia e tal. E a gente recebe muita coisa. Falei, cara, não tô legal, tive problemas no trabalho com a minha família, com a minha esposa, com a minha namorada, com a minha namorada, enfim. E o cara se pega vendo a gente ali pra ter os momentos dele de descontração e alegria. E isso a gente tem consciência, tem consciência. Que eu, assim, como profissional, 25 anos fazendo isso, eu levo um jeito mais sério. Eu sou do rádio tradicional, eu sou da escola Fiore Gilhote, José Silvério, Garotino, Rio, e os próprios de televisão, Luciano, Galvão. Mas também eu tenho que me adaptar aos novos formatos. Eu tenho que ser um cara voltado pro mundo de hoje. Eu tenho que entrar na brincadeira. Eu tenho que ter as sacadas. E a galera pilha quando você tem essas sacadas. Pô, os episódios de Chaves. Quando o jogo tá chato, um ou outro lá reclama. Pô, narra o jogo, mas a maioria gosta. Pô, sabe que o jogo tá ruim. Você vai falar, por exemplo, dos heróis. Outro dia a gente tava falando do Eddington Rato, do São Paulo. Falei, galera, lembra aí os grandes ratos dos desenhos e filmes. Puts, aí pegaram um monte. O Lester foi o primeiro a falar do Binkman, né? Aí, do Binkman. Aí falou do Super Mouse, fala do Jerry, fala do Mickey, fala, sabe, de todos. O Rato e o Kiko lembraram aquele... O Rato? O Rato! Do restaurante Estadual da Florina. Uma das melhores adaptações. O Rato estou de trabalhar aqui. Puts, esse é muito bom, meu. Isso é incrível, né? Desculpa. Não, putz, tem que adaptar tudo pra Chaves e Chapoli. E é isso, né, cara? É isso. E audiência é cada vez melhor. A gente sabe que não é fácil bater de frente. Final da Copa do Brasil, agora recentemente, por exemplo, era uma transmissão que tinha TV aberta, a maior de todas da TV Globo. TV fechada, que é uma opção no Paramount, com dois narradores muito tops, que é o Romulo Mendonça e o Kleber Machado. Duas transmissões, mais a Globo, mais o Sport TV. Quatro canais diferentes pra ver. E mesmo assim, a gente teve uma audiência muito legal. Sério? No rádio. Com isso que você falou. O teu pai, por exemplo, não me conhecia. Teu irmão, você já me conhece. Caramba, que é legal ver isso aí. E a galera fala, pô, Fê, você passa emoção, você... É o seu jeito de ser, mas você brinca muito e se diverte com a galera. E acho que é isso, cara. É isso que a gente tem que fazer. É entretenimento 100%? Pra mim, não. Eu bato muito nessa técnica. Não, eu sou muito sério com a questão de levar uma transmissão de futebol como um ouvinte gosta. Sim. Mas se você não entrar com humor também, não tem como fazer de um jeito que agrade a galera que tá do outro lado. Isso é um ponto muito curioso, você pensar que é engraçado, mas não é palhaçada em termos de várzea. Isso. Eu quero dizer, porque a partir do momento que você lança uma coisa pra galera rir, é consciente que é no momento certo. Sim. Esperando uma reação X, sabendo que você pode, que não vai atrapalhar o momento. Não é, ah, só soltou. Tem um porquê em tudo. Todo. Aquele do Chaves, por exemplo, que a gente fez, foram quase nove minutos. Não perdi um gol com aquilo. Porque o jogo realmente tava ruim. Sabe o jogo ruim, que tecnicamente os dois times do São Paulo já tinha classificado e tava pegando um time que se jogasse na terceira divisão aqui do Brasil teria problemas, sabe? Então, falei, cara, você consegue brincar. Você consegue jogar. E aí até o ouvinte percebe, aquele mais chiita que gosta de reclamar, o hater máximo, né, que eu sei que gosta de reclamar por reclamar, ele fala, pô, tá divertido esse negócio. Que legal. E eu tô me acabando, assim, de rir como vocês fazem, né, e diferente de jogos como ontem. Que ontem era um jogo de tensão. Era um jogo, por mais que o Marcão tá lá com o vestido de São Paulo, né, com a máscara, eu fazendo a transmissão e ele de vez em quando brinca pra valer, ontem era um jogo de final. Você não pode fazer esse tipo de coisa. Muita gente fala, pô, hoje você vai fazer tal coisa? Eu falei, pô, às vezes não dá. É. Você tem que seguir a cartilha do negócio do jeito que a galera curte energia. Até por isso, tá crescendo cada vez mais. Nossa, eu lembro que algum jogo que eu vi lá, cara, eu já vi vários com vocês lá. Alguns até te enche o saco, outros eu fico, ah, não vou atrapalhar o cara, não. Não, manda o que você quiser. Às vezes eu mandava no WhatsApp. Ô, Fernando, eu tô vendo aqui. Adoro dar o salve, é bom demais. Caralho, alguém me explica qual que é o efeito mais... Por que esse efeito é tão legal do rádio, cara? Que é... Eu não sei se tem uma explicação, mas ouvir um salve pra você no rádio é uma das coisas mais incríveis. Você ouve que a pessoa tocou a música que você pediu. Isso. É muito bom. E principalmente se, quer ver, se ela geograficamente tá distante. É... Se é, por exemplo, de outro estado, de outra cidade, às vezes até de outro país. E eu pego muito com isso. São Paulo, o cara que tá aqui na Zona Sul, Leste e Oeste, Norte de São Paulo, ele qualquer hora, se ele quiser, ele vai lá na rádio e pode ver a gente. Pode trombar em algum bar, pode trombar em um shopping, no parque, na rua, no banco, o que quer que seja. O cara que tá mais distante, que tá no Nordeste, que tá na região Norte, que tá no Sul, que tá no Centro-Oeste, ou o cara que mora fora do Brasil, ele fica feliz por isso. Pô, o cara tá me notando aqui. É a mesma coisa da rede social, no Instagram, que a gente tem um público legal e o YouTube também. Se você responde pro cara, o cara às vezes, ele tem uma emoção tão grande, pô, o cara é ocupado. E não é assim, né, cara? A gente tem esse costume, a gente no canal do Vila, e eu nas minhas redes sociais também, a gente lê todos os comentários que estão lá. Seja os críticos, seja os elogiosos, né, porque a gente deve respeito ao nosso público também. E no rádio é a mesma coisa. Eu, por exemplo, quando mando, falo, pô, meu Nordeste lindo, maravilhoso, você que é do Piauí, você que é de São Luís do Maranhão, alô, São Luís, galera da região norte, alô, Belém, não sei o quê. E os caras ficam tão mal acostumados que às vezes, pô, você não deu salve pra Manaus hoje. Não é aqui na esquina, né? É um pouquinho geograficamente distante. Mas é um barato, cara, é um barato esse tipo de coisa, quando você vê que o público, e às vezes, até eu me pergunto, eu falei, cara, onde o cara tá, velho? Outro dia, um cara tava dentro de uma reserva indígena, lá nos confins do Pará. Eu falei, irmão, eu não tenho internet aqui, eu consigo, através do rádio, não é o rádio, internet de rádio, pegar uma frequência pra conseguir ouvir vocês. Falei, gente, isso é maluco. Dá emoção, né, cara? Se você pensa assim, é louco, né? É louco. É louco. É louco. Eu me lembro, quando eu tava trabalhando um dia, lá na rádio, eu era produtor do locutor, eu ficava do meu lado, eu ficava escrevendo os textos, ó, agora vamos falar isso, vamos falar aquilo, pegava os vintes, fazia os prêmios, essas coisas todas. Chamavam de produtor do ar. Sim. Esse era o nome que davam lá. E eu me... Chama break, não chama? É, não chama, é, exato, fica olhando o relógio pra ver se, ó, se break tem que... Isso é, isso é. Exato. Não corta a música um pouco antes que tem que virar a hora cheia, não pulsar. Isso. Ponto, gostava, cara. Dez horas, atenção rede, vira. Exato. Exatamente. Era divertido, cara, às vezes eu sinto saudade. Eu também. Penso que, tipo, cara, pra mim hoje, hoje eu não voltaria. Tipo assim, tanto é que eu não penso pra fazer mais nada além do Will, em termos, tipo, de tanto que eu gosto disso, tem ideias de outros projetos pra YouTube e tal, mas com a minha própria imagem, aquela coisa toda, né? Eu e o Felipe, a gente fala tanto de fazer outros canais, outras coisas, que a gente precisaria de fazer outras coisas, mas é gostoso lembrar desse lugar, assim, lembrar disso. E eu me lembro muito bem de um dia que veio o Ibope naquele dia e tal, e o horário que eu entrava, segundo o Ibope, tava pegando uma média, sei lá, acho que era 60 mil rádios ligados por minuto. Aquele dia me travou, cara, porque eu falei, se eu coloco uma informação errada, porque eu fazia boletim de tempo, do trânsito, vendo o map link, um monte de coisa, eu falei, se eu coloco uma coisa errada, 60 mil, porque era fim de tarde, às 5 horas da tarde, 6, aí aquele dia me deu, meu cagaço, vamos falar a verdade, e aí eu lembro que eu olhei pro locutor que tava do meu lado, o Serginho, aí eu falei pra ele, eu falei, ô Serginho, como que você lida sabendo que tem tanta gente te vendo? Aí ele falou, você só tem uma forma de lidar, não pensar, se você pensar, você erra. Você erra, você erra. Você quer ver, humor, a energia no YouTube, porque a maior audiência, a galera acha que às vezes é a do YouTube, não é, a maior audiência é a do rádio, é a do rádio, o Estádio 97, por exemplo, que é o programa líder de audiência, toda segunda, segunda, sexta, 5 e meia da tarde, ele tem uma média de 180 mil, mil ouvintes por minuto, média de 180 mil por minuto no dial, no 97,7, e mais um grande público também no YouTube, só que no YouTube você tem a imagem, e aí tem a zoeira, tem os cortes, que hoje é o que move esse tipo de coisa. Cara, e esse é o da energia, o recorde das transmissões é do meu jogo, eu fiz um jogo junto com o Domênico Gato, Palmeiras e São Paulo, um milhão e trezentas mil pessoas nos ouviram views, né, clicaram em algum momento para ver, pode ser no início, pode ser no meio, depois, um milhão e trezentas mil pessoas, mas, isso no rádio, eu faço também para o YouTube, eu trabalho também no canal do Paulistão no YouTube, da Federação Paulista de futebol. Corinthians e Palmeiras, esse ano que foi em Itaquera, com muita chuva, dois a dois, jogo disputado, bom, quatro milhões e trezentas mil pessoas views, chegou a ter duzentas e trinta mil pessoas simultâneas. É igual nossas lives, Fede, em bolsa. Duzentas e trinta mil, porque é um jogo com imagem, né, só que esse jogo não era com imagem, eu vou explicar o porquê. O Paulistão tem os direitos da transmissão, só que determinados jogos, clássicos, por exemplo, você não pode transmitir porque outros canais, a exclusividade, por exemplo, da HBO, a exclusividade da TV Record, entendeu? E do Premiere, são as emissoras que transmitem. Esse jogo clássico, Corinthians e Palmeiras, ele não era com imagem, mas, é o que a gente chama de web rádio no YouTube. O que é web rádio no YouTube? Ah, são eu, dois comentaristas, a época, o Renato Nalesso, o diretor do Donos da Bola do Neto e o Marcos Costes do Palmeiras. A galera vê a gente como estamos vendo a gente aqui agora no podcast. Só que a cada cinco minutos, por lei e pelo contrato assinado, você pode colocar lances do jogo. A cada cinco minutos, e pode colocar em loop, pode colocar quantos minutos você quiser por esse período. Aí, em determinado período, você troca o lance, pode deixar lá. Então, era uma imagem. E esse jogo deu uma audiência absurda. Eu falei, cara, eu não estou acreditando que eu falei para quase cinco milhões de pessoas, cara. É uma cidade gigante, uma salvadora inteira me vendo. Belo Horizonte me vendo. Isso é uma doideira, cara. É uma loucura. E isso está cada vez sendo mais comum, principalmente com essas plataformas de hoje. A casa é TV, que está em números ogros, absurdos, jogo com nove milhões de pessoas assistindo. Dois milhões. Agora teve a Copa do Mundo Feminina, que o Brasil, infelizmente, foi mal, ficou na primeira fase. O último jogo do Brasil, o da eliminação contra a Jamaica, dois milhões de pessoas simultâneas. Caramba, Fernando. Isso dá mais ou menos 20 pontos de audiência na televisão. É uma doideira, cara. É uma loucura. Nossa. Eu sempre falo isso, pode ser um ou pode ser milhões. Sempre alguém vai estar te vendo. Sempre. E sempre vai estar te criticando por algum motivo e puxando a orelha se você não fez exatamente. Se um fã teu do Chaves, é difícil encontrar alguém que tenha mais conhecimento que você. Porque o teu canal é referência hoje. O maior. É hoje. 600 mil. Batemos 600 mil. Tem os 600 mil. Nenhum canal do Chaves no YouTube é maior. Tem as páginas que eu sigo praticamente todas. Tem o CH, a sua, fotos raras lá. O fórum. O fórum. O fórum. Foi o primeiro. Então, que faz um trabalho maravilhoso. Também. É. O fórum é incrível. Se agacha espírito. Tem um monte desses aí. E, cara, e hoje todo mundo coloca uma ceninha para lembrar. Sim. Mas um canal do YouTube como você faz, com o número de inscritos como você tem. E a criatividade, você e a tua equipe para fazer, cara, é espetacular. Ó, muito obrigado, Fernando. E não fala porque é rico, não. E a gente, pô, toda hora eu estou vendo lá. Legal. Curiosidade, coisa que eu não sei. Sim. Né? Se hoje uma pessoa pergunta, pô, como você sabe tanta coisa de Chaves? Porque eu fui atrás de caras que, né? Ah, qual foi o último episódio? Ah, por que que não teve Seu Madruga em Acapulco? Por que que é a história do restaurante? Por que que Seu Madruga Volta a Série, aquele famoso episódio que tem Dona Neves, né? Esse é um dos mais emocionantes para mim. Porque a Chiquinha pula de verdade, né? Você até contou isso aí. Sim, ela dá um pulo. E se deixar, a gente vai, vai, eu vejo todos. É muito, é muito gratificante, cara, ouvir isso. Porque assim, o Vila nasceu de um jeito muito puta, cara. Eu estava me recuperando de um pé na bunda, Felipe e Carlos já tinha conhecido os dois há pouco tempo, um da produtora fazendo os trabalhos. A ideia foi do Felipe, foi do Gabriel, vamos tentar, senhor, ali fazer. e cara, eu falo abertamente que eu não conhecia nem perto do que eu conheço hoje. Graças às páginas, aos outros fãs, todos esses, não vou nem ficar citando porque eu vou esquecer alguém aqui injustamente, mas todos que você falou, basicamente, foram grandes referências e formas de encontrar coisas, assim, muito bacanas. E de cavar, porque às vezes eu vejo uma curiosidade, sei lá, no Fórum Chaves, que eu falo, caramba, como isso? Só que eu não, eu sou chato, porque o que eu faço? Eu vejo uma curiosidade do Fórum, por exemplo, um artigo lá falando uma curiosidade no Twitter. Eu pego aquilo, eu falo, deixa eu ver se tem algo sobre isso lá do México e eu procuro em espanhol com MX e vamos ver. E vou procurando várias páginas do Google para ver se eu encontro algo acima daquilo. Numa dessa, como eu gosto muito da sensação, eu sou um cara muito de time e não sou um cara muito de competir entre nós. Eu acho que todo mundo está fazendo o seu trabalho de tal e isso é muito massa. enaltecendo. Enaltecendo uma coisa que é muito maior que todos nós, todos os fãs, que é a obra, né? E aí tem um, eu lembro que uma vez eu encontrei um artigo numa página em espanhol explicando o porquê da bola quadrada do Kiko, que eu falei, cara, era tipo, sei lá, página 12 do Google, sabe aquela coisa? Tipo, ninguém vai atrás. Eu lembro que eu coloquei isso no vídeo e eu falei, ah, o pessoal deve estar já sabendo. Depois eu fui descobrir que eu acho, talvez alguém de alguma outra página sabia, mas pelo jeito ninguém sabia. E eu postei num vídeo muito claro, essa galera que é mais hardcore assim, deve saber disso. Ninguém sabia. Aí veio um monte de gente, veio gente no fórum, ele falou, caramba, onde você encontrou isso? Ah, foi num site e tal. Então sem querer, querendo, um vai ajudando o outro, a gente vai crescendo e é importante esse senso de união, bicho, de tipo, por exemplo, vocês dentro da rádio tem vários locutores, tem a estação aqui, você vai pro Paulistão, não sei o que, mas está todo mundo enaltecendo o esporte de uma forma geral, cara. Esse senso de união, de equipe, de coisa assim, você sente que, de certa forma, hoje, tem se perdido? Muito. Porque pra mim, muitas vezes eu fico triste. Bela colocação. Me sinto ingênuo, sabe? eu às vezes, assim, eu penso que a nossa classe, a nossa de jornalista e radialista, principalmente, não briga pelas coisas. É. Não briga. briga pelo seu direito. O meu, de o Fernando, no caso. Sim. Porque é complicado, porque é competição. Competição. É competição. Quer ter o melhor horário. E hoje eu tenho um grupo de 80 amigos, entre aspas, são meus competidores. Raramente tem alguma coisa de, de, pô, eu quero fazer uma coisa, não vou falar pra você. Normalmente se fala esse tipo de coisa, mas tem, mas tem muito, 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 muito. Falta aquela, sabe, vamos melhorar o veículo, vamos melhorar a situação. Isso dentro de olho do trabalho também. Eu me sinto injustiçado em muita coisa. É mesmo? Muita coisa. Assim, pelo tempo que eu tô na batalha, não que eu seja melhor que alguém, eu não sou, definitivamente. Definitivamente. Mas às vezes eu penso em situações que não é o Fernando, são as pessoas que estão dentro de um grupo. Sim. Podia melhorar, podia fazer melhor, podia ter uma coisa assim, mas quem tem que levar vantagem, leva, quem tem que receber, recebe. Isso em várias situações, pode ser no digital, pode ser no escrito, pode ser no televisivo, no que for. No que for. Por isso que em alguns momentos até, a galera desiste. Eu tenho até um exemplo, na minha sala de jornalistas da PUC, sou formado de jornalismo pela PUC de São Paulo, 40 alunos. Eu sou amigo de 95%, até hoje. Aliás, recentemente a galera se reuniu pra comemorar 25 anos do início da faculdade. Que legal. Na PUC de São Paulo. Segunda faculdade, eu tinha feito já na Universidade de São Július. Dos 40, jornalistas, na essência, na essência, e eu não me incluo mais, porque hoje eu sou um locutor, só um jornalista de formação, todo dia apuro alguma coisa pra escrever, não escrevo de orelhada, mas não tenho um veículo hoje que eu sou jornalista. Dos 40, três. Três, cara. Diretamente, em redações. Que tristeza, velho. Eu não sei se é tristeza ou se é adaptação a novas situações. Ah, tá. Bom ponto. Tem razão. Tem que pontuar esse tipo de coisa também. Pô, eu fiz jornalismo, mas eu preferi ir pra um lado mais, sei lá, de você mexer com línguas. Eu tenho um amigo, por exemplo, o Carlos, meu irmãozão. Ele ama futebol, ele ama rock. Aliás, o que ele me ensinou de rock, gostava do rock, mas aprendi com ele. O cara que é o mais conhecedor de rock, principalmente pesado, que eu já vi na minha vida. Legal. Já quero ser amigo do Carlão. O Carlão é demais. Lá de um dia aí, inclusive. Lá perto do... Maravilhoso. E do Felipe. E o Carlos, por exemplo, escreveu cinco livros em inglês e virou tradutor, bilingue, nativo. Ele vai pros Estados Unidos estudar, não é jornalista mais. Deixou de ser. Algumas amigas também que trabalhavam em redação, pô, vou morar em outro lugar, vou fazer outra coisa. Normal. Só que o jornalista, na essência, como eu sou, de reportagem, de gostar de apurar... Por exemplo, recentemente aconteceu uma coisa que eu fiquei muito orgulhoso. Antes da final, São Paulo e Flamengo, o segundo jogo, eu tava no Morumbi pra fazer São Paulo e Fortaleza, como locutor, como narrador. E aí tava lá conversando com uma galera e surgiu a informação off total que a Esquadrilha da Fumaça ia fazer show como fez na final, bonito pra caramba, com os caças da FAB e os tucanos pra fazer. Eu falei, posso dar? Pode. Eu dei. Na quarta-feira mesmo. Ninguém deu. Exclusiva. Exclusiva a mim. Um monte de gente veio trocar. Como assim? A NAC não permite. Bá, bá, bá. Qual é a tua fonte? Bá, bá, bá. Eu fiquei quieto. Falei, eu tenho informação. Da pessoa. Da FAB. Não preciso justificar. Aí quando confirmou e o meu gestor lá da Rádio Sombra até colocou conforme o Fernando Camargo apurou, não sei o quê. Eu fiquei feliz com isso. Deu crédito. E deu uma moral também que isso é importante. Aí eu fui falar. Conforme eu apurei informação, tal, tal, tal. Porque tem muita gente hoje que atrás da rede social se acha muito valente e inteligente. Opa. Um monte. Opa, tem muito. Então é só para dar um exemplo de algumas coisas que deixam a gente um pouco... E afinal foi muito legal o trabalho que os repórteres fizeram. Eu sou repórter na essência também. É mais do que o narrador. Eu amo ser repórter. Que legal. Gostava principalmente de rádio, de falar. Nunca gostei muito de repórter, de criar a matéria, de fazer um texto muito elaborado. Fiz algumas coisas, mas não era muito a minha. Então como jornalista eu já fiz algumas coisas assim que você tem a sua predileção. Eu prefiro usar a minha voz, o meu conhecimento do que eu aprendi e absorvi do que... Por exemplo, então eu acho que espaço para se fazer tem, mas às vezes a gente fica meio baqueado com o entorno do que acontece. Dá uma jateada às vezes. Mamãe, querida. Tem hora que você olha e às vezes fala tu sou o Chaves juntando a trouxinha e mora da vila. É. A única vez que eu chorei. Sério, cara? Dois, na verdade. Esse... Chorar mesmo de 13, 14, 15, 16, até 20, eu vou chorar. E... Acapulco. Acapulco na primeira, a hora que ele está com o Bilboquê lá e joga para trás com tudo e pega na cabeça do VAR, né? Chorava. Pô, que sacanagem com o moleque, velho. Todo mundo vai para... É. Por causa de um produto de limpar pratas, começa uma viagem, quem eu vou levar? Oi? Oi? Aquilo é muito bom. Ai, ai, ai. Esse episódio... Acho que, assim, para o brasileiro é o primeiro que identifica, né? Ah, eu também. Voltando para o... Eu acho que é a hora que... Pô, fala um episódio de Chaves. Vão ter eleitos, mas acho que Acapulco, Guarujá é o mais votado. Acapulco sempre acaba tomando o lugar principal, assim, no imaginário da galera. Eu tenho algumas teorias, assim, porque... Primeiro, a repetição, né? Assim, você precisava muito. Acho que é muito popular porque o Brasil tem muita praia, assim. E é um rolê muito de brasileiro. Mesmo que more longe, por exemplo, ah, mineiro. Mineiro desce e vai para a praia. Vai até a praia. Vai para a praia. Tipo, ele já está na montanha, né? Tipo assim, Minas lotaram de montanhas lindas, assim, tipo, muito... Adoro Minas. E o costume de sempre ir para a praia. Eu acho que tem muito desse... De se encontrar naquela história. Tipo, do rolê da família, todo mundo indo para a praia. Não, e ele foi, assim, inovador, né? Tiveram outros, para quem não lembra, Chapolin, principalmente, rodaram uma cena de cinema lá, né? Mas a vila inteira está. Isso é mágico. E todo mundo. E cenas marcantes. Nossa. Nossa, foi bom. Ah, e seu madrugou? Você me acabou. É tão legal. Pô, e é isso que você falou. Acho que em um lugar diferente, uma locação diferente, né? E para quem não sabe, vê se eu não estou errado, é que você é o Google da história. Vamos ver a nota. Eles aproveitaram para fazer o Chapolin exatamente na mesma locação, à mesma época. Só trocaram os atores e a história. É, deu chato o resto. Chato o resto. E é o último, seu madruga, né? Acapulco? Acapulco. Antes da... Da briga, se não me engano. Qual nota ele tirou, Fê? 6. Errei muito. Nota 6. Passei. Passei mais ou menos. Tinhou 6. Tinhou 6. Não, estou cheio do saco. Pior que eu esqueço. Eu sei da história e eu esqueço. Ah. Errei porque assim... Mas o... Sim, o Chapolin foi gravado junto. Gravaram na mesma época, assim. Os dois, né? E eles vão até... Eles são de 77. E aí o... Na hora que eu nasci. 77? Uhum. Olha lá. Já nasceu. Podia ter nascido em Acapulco. E aí o seu madruga sai em 79. Uhum. O seu madruga sai um tempo depois. O Kiko também. E inclusive, essa foi uma curiosidade que eu descobri pra fazer um roteiro. Olha... A gente sempre tá aprendendo, né? Tipo, muita coisa eu tô aprendendo na hora que eu tô escrevendo. Que eu penso um tema e falo, isso aqui seria um tema bom. Não sei o que escrever sobre, mas eu vou pesquisar. Aí teve um roteiro que eu fiz há pouco tempo. Que saiu um vídeo há pouco tempo. Que é o Fatus, que vão divulgar a sua mente. Que o Kiko, ele é o único que no final de Boa Noite Vizinhança. Ele não dá boa noite. Não dá boa noite. Não tem a voz dele e tudo mais. E aí muita gente entendeu que assim... Foi porque foi pra saída. Logo depois o Kiko saiu e tal. Só que... Não, só que não. Isso é 77. 78... No final de 78 faltaram 3 episódios. Pra fechar o ano. Então o pessoal da transmissão original reprisou os 3 episódios de Chaves. No finalzinho de 78. Quando vira pra 79 tem o episódio do cinema. Vamos ver o filme do Pelé. Aí o Kiko já não tá. Então o que ficou na cabeça? Putz, daqui a pouco depois a gente tem o Kiko. Aí eu vou voltar, me desculpa, pra nota. Vamos ver? É o chanfle. É, é. Tirou 10. Tirou 10. Agora sim, né? Tirou 10. Tirou 10. Que inclusive era uma das grandes paixões do Roberto. Sim. Futebol. Futebol total. Tem um monte de piada de futebol. Tipo... Tem piada de coisa assim... Ah, não sei o que. É cego. Então pode ser árbitro de futebol. Futebol, é. Ah, vive descendo a lenha. Seu Madruga. Sim. Ser futebolista. Vive descendo a lenha. Tem uma do... Do... Seu Madruga é muito bom quando o professor começa a falar... Não vim ver a dona Florinda. Vim ver o senhor. Aí dona Florinda já disse que o meu negócio é futebol. Aí no original ele fala... Bebú é Necaxa. Necaxa, sim. Que é tipo... Pô, eu torço pro Necaxa. Tipo, meio só... Eu não sou hétero. Tipo, uma coisa meio assim... Aliás, me tira só, Nugrana. Até te interromperam. O Corinthians, qual que é o original? Putz, qual que é o original mesmo? A gente fez isso em um vídeo. É Necaxa, né? Deve ser. Porque na casa de Dom... A mão tinha umas flâmulas, né? Sim. Do América do México, do Necaxa, do Toluca. Do Toluca. É, tá louca. Aí você lembra o Chaves Lê da carta da Ana Neves? A presente pistola. É, o Ramon torcia pro Necaxa, era pro setor. O Roberto era do América, não era? Era do América, se eu não me engano. Então, os caras viviam muito futebol comum. Tem toda a história do Carlos Villagran, que cobriu a Copa de 70 no México. O filho dele, o primeiro é o Edson. É. Em homenagem ao Pelé, né? Em homenagem ao Pelé. Ele falou, inclusive, isso no Brasil. É a primeira vez que ele veio aqui. Sim, em homenagem ao Pelé. Ele, putz, o Carlos Villagran também, putz, super fanático pro futebol. A Copa de 70 do México, ela só consolidou todo o amor que aqueles mexicanos já tinham. Aliás, o Carlos foi homenageado pela torcida do Grêmio. Ele se diz torcida do Grêmio. E do São Paulo também. Quando ele veio em uma das visitas, às vezes, ele foi ao Morumbi. E todo mundo, Kiko, Kiko, lá, 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 lá. Ele até amitou o Rogério com a coxinha, né? É, exatamente. É, esse vídeo é muito bom. Isso é legal. E ele é muito assim com o Grêmio mesmo. Tem super próximo, assim. É muito legal ver que... Olha que louco, né? Eles eram fãs do nosso futebol. Aí hoje eles vêm aqui, são idolatrados. São idolatrados. Dentro do esporte que ele mais gosta. Volta pra aquela coisa de, como tudo... Põe todo mundo pra cima, todo mundo se ajuda. E olha como isso é legal, vai construir outra coisa, né? A emoção é um negócio meio maluco, né? Eu lembro que... Acho que a gente conversou um ano atrás, quando você foi entrevistar o Edgar. Nossa, sim! Pra você foi uma emoção muito grande. Você tem o canal. Sim. Mas você foi atrás com credenciamento pra bater um papo com o Edgar Vivar. É. Às vezes parece uma coisa pequena, né? Mas é uma coisa que a gente cresceu. Eu tive recentemente uma dessa no Anime Friends aqui no Brasil. Eu sou muito ligado à cultura japonesa. Você entrevistou, bateu um papo recentemente aqui com o Danilo Modulo. Sim. Que é meu irmãozão. E o Danilo me deu o prazer de, naquele dia que você entrevistou, eu fui buscar ele na rodoviária. Ai, que legal. Porque ele foi participar do programa da minha rádio, da Energia. E o tema era Tokusatsu. E o Danilo... Cara, o Fernando é demais, não sei o que. E eu assisti o vídeo de vocês, muito legal. E logo ele veio e antes isso teve o Anime Friends aqui no Brasil. E esse negócio de você... Os ídolos. Atriz do Changeman, atriz do Jaspion, atriz do Spielberg vieram. A Change... Phoenix, a Mai, a Henri, que faz o do Jaspion e a Diana. As atrizes vieram. E elas não entendiam por que que seriados de 38, 40 anos atrás causavam tamanha comoção. E elas choraram. Junto com os brasileiros lá, que contaram, cara, vocês mudaram a nossa vida. E vieram os atores também, né? O Jirai, o que faz o Spielberg, que é o Haku Hakumi e tal. Então, acho que é um negócio muito louco isso, né? De pessoas que fizeram o negócio décadas atrás em determinados países e serem... Quando a Tilimbrina veio, quando a Maria Antonieta veio também, ela foi no Ratinho e ela chorou. Porque a Cecília foi lá, a segunda dubladora dela foi lá. A Márcia, primeiro, né? É a Sandra. A Sandra, primeiro. A Cecília, segunda. E ela chorou de emoção. De ver a galera com aquele olho marejado de ver essa galera. Eu imagino que você, quando você viu o Edgar, foi a mesma coisa, né? Foi a mesma coisa. E eu com esses atores igualzinho. É. Você chegou a conhecer, a conversar alguma coisa? Não. Assim, eles não falam inglês. Eles falam inglês ruim. Sim. O João Santana. É, não. É o japonês e tal. E eu estava em correria também, mas eu vi os fanáticos mesmo, os fanáticos dos grupos de Tokusatsu, emocionados. É gostoso. E eles também emocionados. E com o Chaves é a mesma coisa. Quando qualquer um deles vem aqui, infelizmente, mais da metade do Olímpio já faleceu, né? E há tempos, né? Então, qualquer um deles, quando vem aqui, Florinda Mesa veio recentemente, Edgar Vivar está toda hora. Mariana Tureta de Las Neves veio. Carlos Villagran já veio muitas vezes. Ele foi, iiii, já perdi as contas. Para a gente é sempre uma emoção, né, cara? É emoção. E acho que para eles também. Eu também acho, cara. Eu lembro do dia que a gente conheceu, foi um dia, assim, aquele dia que ficou marcado na vida, né? Que foi no... Ele estava vindo para fazer uma... Ele veio para o Petis, uma hamburgueria aqui de São Paulo, fazer um leite do Chaves e tal, comemorativo. Então, ele veio para dar duas horas de autógrafo para a galera, ficar lá dando autógrafo para o pessoal. Cara, a gente chegou, acabamos conseguindo entrevista, foi um papo rápido, assim, mas assim, em cima da hora e eu lembro da hora que ele chegou, a fila estava dando voltas e voltas numa quarta-feira, uma hora da tarde. Hora do almoço. Hora do almoço. Dia útil. É, eu me lembro de um rapaz, cara, que ele estava na fila... Lembra do cara do computador, né? O cara estava com notebook, assim, ó. O cara da minha idade, não era criança. Ele viu a gente, viu o tia, falou que eu adoro o Vila dos Chaves, não sei o que. Ele, não, eu estou trabalhando aqui, não falei para ninguém que eu estava aqui, eu vim para cá, não. Eu não vou me oficiar. 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 Já chegou, ele entrou, todo mundo se reuniu para gritar, já chegou o disco. Puts, isso aí é... Um barulhão na rua. Cara, eu sei que a gente fez entrevista, saímos. Vamos comer um hambúrguer, umas duas, três ruas para o lado e tentando se recuperar, né? Na hora que a gente volta, vamos ver como que está lá. O Edgar já deve estar para sair. O Edgar não conseguiu atender, assim, 80% das pessoas. Não deu tempo. Na hora que ele desceu as escadas, juntou todo mundo. A polícia militar fechou a rua para conseguir. E não era previsto. Não era previsto. Isso aconteceu por situação do momento. Exato. E do lado tinha um caminhão de lixo e o rapaz que estava trabalhando, ele estava pendurado. Lembra disso? Ele estava pendurado em cima do caminhão. O caminhão parou dentro da área que estava fechada, assim, porque estava muito longe. O cara se pendurou com o celular sem tentar achar uma foto do Edgar lá longe. Mas o cara, tipo, meu, não sabe. Que louco. Eu odeio aquilo, cara. Aí eu odeio e marejou de novo. Falei, cara, que cena... Cara, igual disse a galera. Olha quanta gente. E ele desceu, falou, pediu silêncio para a galera. Falou um pouquinho, assim, tipo, só deu um recado. Porque, poxa, já tem umas 200, 300 pessoas no meio da rua. Uma rua pequena de bairro. Ele só falou que as pessoas, aí já entrou no carro, mas deixou uma mensagem para todo mundo. Uma quarta-feira, um cara que já viu várias vezes, as pessoas vão atrás, velho. E aí vão. E vão. Pode ser quantas forem. E se for para a televisão, vai ter audiência. E se fizer show em teatro, vai lotar. É maluco. É negócio de devoção mesmo. É uma devoção. É uma coisa que marcou tanto a cultura popular quanto o futebol. Talvez. Eu consigo ver um paralelo entre Chaves e futebol como paixões nacionais. Você pensa. Eu uso sempre esse exemplo, mas eu acho que ele é muito bom. Você pensa. Já chegou o descovador. Isso é de um episódio. E todo mundo sabe que outro produto tem essa força. Eu não consigo pensar em nada. Eu já tentei muito pensar. Porque eu adoro esse argumento. E eu repito ele bastante, porque eu sempre acho um ótimo argumento. Burra, pão de ló. Isso acontece duas vezes em um episódio. Todo mundo lembra. Você vai falar. Vou dar vários exemplos aqui. Chaves é tão forte quanto o futebol, cara. De devoção. De tudo. E acho que a dublagem brasileira é muito importante nisso aí. É um papel fundamental. Porque a gente tem acesso, consegue ver a dublagem original. É incrível como eles conseguem fazer assim. Sabe? Eu não consigo ver em espanhol, por exemplo. Eu vejo. Mas não é a mesma coisa. Não tem a mesma coleção. Principalmente quando tem a segunda dublagem. A segunda dublagem a gente sabe que é necessária, porque alguns faleceram. O Marcelo Gastaldi foi o principal dublador do Chaves. O Chapolin. Depois vieram outros. Tal, Seu Barriga é a mesma coisa. O Romírio, que era do... Osmiro, que era do... Do Girafales. Do Girafales. E o Seidel, que é um gênio. É maravilhoso. E você vê que a voz dele é diferente daquele Madruga tradicional, 80, 90, para o que ele redublou agora, recentemente. Mudo um tiquinho. O Nelson, mesma coisa. E faz a gente ficar obcecado. De qualquer tipo de lembrança. Cala nesse Luiz Manuel. Vendo o Nelson falando que é um episódio do Periquito lá. É. Entre outros, né? Pegar um papo só de frases e expressões, pô... Aí vai um monte. Vai um monte. Vai um monte. Que é muito forte, né, cara? É muito... Monta zero para a gente. Eu lembrei agora. O Sobarriga fala do Torso do Monterrey. 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 É isso. Por dentro, o Júlio que eu estava pensando... É Necaxa. É Necaxa. É que o Sobarruga disfarça. O Torso do Necaxa, mas o Sobarriga fala do Monterrey. Monterrey. É. Que aqui virou Corinthians. Corinthians. É. É isso aí. É isso aí. Tem razão. Felipe aqui fazendo adentro. É isso que você falou do negócio que multiplicar e ir para um multiverso diferente. Chaves chutando a bola. Qualquer lance de futebol que você vê. Você falou negócio de futebol. Qualquer um. Qualquer um. No mundo inteiro. Pode ser do Cristiano Ronaldo, do Messi, de um perna de pau. Qualquer um. Isolou a bola. É imediatamente Chavinho chutando e caindo na cabeça. Vai virar meme. Não é? Vai virar meme. Vai virar meme. É imediatamente. É imediatamente. Esse aí é o imediato. Cara, é verdade. E eu vou te contar uma agora que eu acho que você vai até se emocionar e me emociona quando eu falo. No meu casamento, era 2010. Hoje eu acho que não tem tanto isso, mas era muito fazer as retros com animações. Disney, não sei o que. E eu cheguei para a Carol, para a minha esposa, falei, um eu quero colocar. Eu tenho um negócio que hoje você consegue comprar e baixar, mas na época não tinha. Em 2005, quando o YouTube lançou, o YouTube era só um canal para você colocar vídeos. Não era para você monetizar, não era para você trabalhar com isso. Você gravava um vídeo e você colocava no YouTube para guardar lá. E a época, o Mercado Livre estava começando e eu comprei o box, que não é o original, mas eram gravados de todos. Todos. Até chegar o multishow com os episódios, e o SPT com os episódios perdidos e os duplicados, triplicados também. E eu tenho até hoje. E eu falei, pô, ainda bem que eu tenho isso aqui, um dia vai me servir por algum montinho. Serviu. No meu casamento, na hora de fazer a retrô, você puxa cenas de Disney, de desenhos, filmes, não sei o que. E eu falei para a Carol, eu quero um, que para mim é o clássico. Ai que burro, dá zero para ele. Fala assim, é uma cena de uma Disney que está falando, meu Deus, eu vou me casar. Aí cola, ai que burro, dá zero para ele. Cara, juro para você, eu peguei no meu DVD, eu levei lá para a produtora, para eles pegarem de lá. Porque na época no YouTube acho que não tinha tanto, ou tanto em 2010, até tinha, mas essa cena especificamente. E a minha esposa adorou a ideia, e no meu casamento, quatro pessoas depois falaram, a gente usou a cena também. Caramba. Ai que burro, dá zero para ele. Você pode usar outras, trocentas. Tipo, eu vejo memes até hoje, quando você fala alguma coisa, isso é verdade? Não! Entre outras, que tem assim para caramba, então, pô, isso aí é marcante. E o Chaves é o único, e o Chaves, a obra de Roberto Coelho é o único que faz isso. É. É o único. Conseguiu se atualizar com a linguagem de memes de um jeito muito forte também, né? Sim, impressionante. Impressionante. O negócio do gato ou o Kiko, você brinca com o linguajar hoje. Sim. O gato ou o Kiko, o gato e o Kiko também. E você fala outro assunto. É. Você está falando, mas você está falando da bola ou do brinquedo? Da bola e o brinquedo também, que é coisa de Chaves. É. Tudo remete. Tudo remete. E quando você conhece alguém que é muito fã, muito fã, tipo nós, assim, que estamos aqui, eu falo com o meu irmão, você vai às vezes em uma referência que é muito específica e a pessoa pega na hora. Eu lembro um dia que eu estava com o meu irmão, não faz muito tempo. Eu não lembro exatamente o assunto que a gente estava falando, mas ele fez, tipo, alguma coisa, eu fiz alguma piada num momento um pouco indevido. E aí ele fez, eu falei assim, você vai falar isso aqui, eu meio, pô, aqui, mano. Aí eu falei assim, nem que fosse num velório. Tipo, é muito, do nada bem, assim. Ele começou a gargalhar, que eu falei, cara, pra qualquer outra pessoa, você fala assim, nem que fosse num velório. Você tem que falar, tá, do que você está falando, cara? Velório. Mas ele pegou na hora e o negócio já foi. Com o Felipe é a mesma coisa. O Felipe é que nem eu, doido. Muita gente fala e do nada vem as piadas. Não, e situações corriqueiras. Alguém paralisou. Teve o Piripaque do Chaves. Piripaque do Chaves. Piram até nome de droga agora, tá, tá, causando aí. Virou o Piripaque do Chaves. Piripaque do Chaves. Cara, é... E eu só fui descobrir, volta aqui, eu acho que eu sou muito ingênuo, cara. Que eu só fui descobrir isso, pesquisando sobre o Piripaque, que a irmã não sei. Piripaque do Chaves, apareceu nova droga, causando problema. Meu Deus, porque o nome do Chaves está nisso. Cara, isso é o tamanho da obra do seriado. É muito complexo. Acho que a gente fala dos dois, porque são os estrondosos sucessos do Brasil, mas o que teve o Chompers também, o que teve o Charito, o que teve o último Chaves, que ele já está bem mais velho, mais pesado, dá pra ver até, né, o rosto está diferente. Todos os atores estão diferentes, como foi no começo dos anos 80, né, e gravou a última fase. É, ali é o começo dos anos 90 já. 90, aliás, é, final dos anos 80 e os anos 90. E passou no SBT, passou primeiro na CNT, na TV Gazeta, e depois que foi pra outras coisas. Então, pô, é uma coisa que as crianças, talvez, a minha filha, por exemplo, ela tem oito anos e eu tento passar pra ela. Ela ainda, ela está numa fase que ela não vê tanto. Ela vê muito mais YouTube e fica no celular e tal, mas eu tento mostrar pra ela, papai, por quê? Falei, você não tem ideia de como isso aí fascina a gente. É, isso é rico. Isso é uma coisa, sabe? É, eu estava falando com o Felipe, né, tipo, a gente sempre, quando a gente está trocando ideia com as pessoas aqui que têm filhos, a gente pergunta, né, tipo, como é, porque assim, eu não tenho filhos, mas a gente sempre pergunta, tipo, pô, se os filhos gostam, se os filhos ainda assistem e tudo mais, e eu lembro do papo, que esse trecho até me pegou, me emocionou depois do papo com o Humberto, também do Planeta, veio ele e o Daniel, ele tem um filho de oito anos, ele falou que o episódio do Poço, do Chapolin, falou, eu coloquei aquilo lá e meu filho não parava de rir, assim, ele falou, toda vez que ele assiste, uma gargalhada, dois paldes, um saquinho de alfafo, um saquinho de alfafo, e aí ele falou, cara, tem hora que eu ponho, ele chega no ápice da diversão dele e uma risada gostosa que eu não tenho todo dia, aquilo me pegou que eu falei, puta, cara, meus pais tiveram essa risada gostosa todo dia, porque eu não parava de assistir. Não, eu tenho uma igual, você falou de criança, a gente tava na casa de uma, da Tati, Tati vai assistir esse vídeo, tenho certeza, ela ama Chapolin, e tava na mesa e começou a lembrar de cenas históricas, aí o meu jeito de contar, conta, Fê, o que você conta, como aconteceu, tal do teu jeito, eu fui contar, gente, pra mim, aí eu mudei o tom de voz, eu sou muito igual ao Chapolin, mas eu sou triste com uma coisa, mas por quê? O meu olho era o sério, mas por quê? Pô, eu queria muito comemorar meu aniversário em fevereiro, mas por quê, velho? Mas por que que você não pode? Porque eu nasci em setembro. E todo mundo rachou o bico, né? Então a gente pega algumas coisas dessas, assim, tipo, outro dia eu do nada resolvi, falei, cara, a gente começou a discutir que isso custa 30, 20, 10, eu falei, puta, eu preciso achar super de Kiko, super de Kiko. Eu tinha medo por 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, eu dou de graça. Sou melhor vendedor do que você. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Porque você lembra do tom, você lembra da carinha. E a dublagem, né? Eles dão show no negócio. Cara, é complexo, é agradável, ele consegue atingir tudo. Assim, é sensacional o poder que Chaves tem e como isso vai longe, cara. Tanto é que isso vira material pra gente hoje. A gente passou de 520 vídeos e tem conteúdo pra muito mais. Chega ideias o tempo inteiro. Aí hoje virou o bar da esquina, que a gente tá tocando ideias, tipo, vendo como influenciou cada um de uma área diferente. E não pautamos uma linha, hein? Aqui nós dois não estamos pautando nada, só lembrança que vem a mente o tempo todo. É, é. Tanto é que assim, eu não preparo nenhuma ideia das perguntas. Eu já conheço as pessoas que vão vir aqui, que eu acompanho o trabalho e eu vou soltando, já pegando as referências do que eu sei que a pessoa fez, faz na vida e isso é muito legal. Eu tenho uma curiosidade. Tem algum que você não viu? Episódio? É. Cara, da parte anos 80 pra frente, assim, tem muito episódio que eu ainda não assisti. Mas que você sabe que ele existe, principalmente que tá no arquivo da Televisa, mas que talvez não estende no Brasil. Ou está aí no Brasil e não foi exibido. Ah, a maior parte é coisa que nunca nem veio pro Brasil. Assim. Porque acho que eles falaram que tem uma percentagem alta de que não veio pro Brasil. Tem muito mais, né? Tanto é que de Chapolin é muito louco, mas o SBT ao todo dublou, se eu não me engano, 150. Ou melhor, pra não falar besteira agora, o SBT dublou quase 150, talvez, episódios. Não me lembro exatamente o número agora, de Chapolin. Eu só sei que na dublagem do Multishow, quando o Multishow veio e que o Multishow dublou 102 episódios de Chapolin. Tiveram 102 episódios em 2018 que nunca tinham vindo, né? 102, mano. É muita coisa que nunca tinha vindo. Não, eu quando vinha em média, eu falei, cara, que loucura. Que loucura. A gente acha que viu tudo, né? E o SBT. O pessoal descobriu mais um novo episódio agora. Descobriu mais uma nova fita de um novo episódio perdido de Chaves. Então, o tempo inteiro sempre tá sendo coisa. Acho que desses, né? O mais mítico, o mais aguardado é o casamento de São Andrula. Esse é de 81, que esse nunca veio pro Brasil. Nunca veio pro Brasil. É. Que essa história é maravilhosa. E a conclusão da saga dos piratas de Chapolin. Dos piratas. Dos piratas é um que, nossa, a galera pira, quer saber, porque a saga dos piratas é muito boa, né? Demais. É bom, ele é lúdico. Cara, a cena do vinho. É uma das coisas que você mais vibra. Né? É. Qualquer outra. É muito bom, cara. Cara, tudo é maravilhoso. E agora que a gente tá caminhando pros finalmente... Putz, sério mesmo? Que papo legal. Mas ainda tem mais, porque agora a gente vai estrear um novo quadro aqui no Vila do Chaves. O Fernando tá vendo aqui? É um quadro muito original. É um quadro inédito. O quadro que ninguém nunca ouviu esse nome na vida. Que se chama... Pra quem você tira o chapéu? Boa! Se a gente tiver vinheta, vai entrar agora. Se não tiver, ainda não deu tempo. O Felipe vai fazer. Gosto do Fernando, porque não preciso... Isso aqui não tava combinado. Eu só falei, então, o Fernando, você topa? Ele falou, lógico. Uma honra, usou o chapéu de São Madruga, então... Preciso falar uma coisa. Chapéus, roupas usadas, e também... Kiko, tesouro, carinho, coração... Loteria! Dá até um ar mais gostoso. É bom, né? Esse chapéu do poder aqui. Eu peguei esse chapéu final. Vamos criar o quadro pra quem você tira o seu chapéu. Vão ser algumas perguntas. Umas quatro, cinco perguntas aqui que eu vou inventar agora. Eu quero saber se você tira o chapéu ou não e discou. Se tirar... Sim, senhor. Aqui, só pra fazer uma coisa diferente do Raul Gil, pra não processar a gente. Pra o chapéu dele ficar lá no... Vamos, chaplão Gil! Muito bem. E aqui a gente vai fazer o sensacionalismo de esperar... Ah, pra essa pessoa não tiro. É com música tênis. É, assim. Fala, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Tá segurando pra saber. Não tiro o chapéu pra... Guaraná Dolly. Sei lá, uma coisa aleatória, né? Enfim. Fernandão, quero saber de você. Você tira o chapéu. Eu não vou conseguir falar de sério. Habilidade da chiquinha como conistra. Como conistra? Como conistra. Tira o chapéu. Tira o chapéu. Tira o chapéu. Merece. Tira o chapéu. Jogo clássico, né? Chaves, Kiko. E ela vai ser a conistra com um pirulito que a cada lance... E ela vai... Espetacular. Os episódios mais incríveis e Maria Antônica detonou nessa cena. Mandou muito. Poderia ser uma coronista. Poderia. Defendeu bem. Gostei. Gostei da forma. Você colocou uma barra alta. Você sabe que agora é daqui pra cima, né? Agora daqui pra cima. Vamos lá, então. Agora eu quero saber de você. Se você tira o chapéu pra que vive regra o cartão vermelho ser do tamanho do cartão do nhonho, que vai aumentando até... Não. Eu não tiro o chapéu. Aquilo é um exagero. É quase uma cartulina desse tamanho. Não. Deixa como tá. Deixa como tá. Até o juiz. Começou a reclamar? Pum. O juiz tem que fazer o grama lá. Tem o nome disso aí que faz desse jeito assim. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não tira o chapéu. Não tira o chapéu. Não. Fernandão, eu sei que sua paixão também não é só futebol. Você gosta de outros esportes? Todos. De todos. De competição, nós estamos juntos. Então eu quero saber se você tira o chapéu pras habilidades do seu Madruga como coach de futebol americano. Ah, rapaz. Mas aqui, ó. Não só tiro como... Um perfeito head coach. Pode ser um offensive coordinator, um defensive coordinator. Podia ser qualquer coisa ensinando os meninos a jogar futebol americano. Defesa e ataque. Dom Ramon. De salvo. Eu amo NFL, futebol americano também. O México gosta muito de futebol americano também. Chapéu mais do que tirado. Maravilha. E eu demorei muito pra saber que o México era... Porque o pessoal no México era muito fã de vários esportes, assim, né? De um americano. E aquela cena... Do beisebol. Muito. Aquela cena clássica do... Seu Madruga batendo no sapato. Aí o que que vem? Strike! É do beisebol. Strike 2. Aí o Seu Madruga pega a bola dele, joga. Aí ele vira pro Kiko. Na dublagem ficou... Que é o homerun. Que é o homerun. O homerun é a expressão em inglês. Em inglês, em espanhol, é ron, ron, ron. Ron, ron. Que eles deixaram o original. Muita gente não entendeu, mas pro espanhol, pro hispânico é ron, ron. É. Eu não sabia. Eu falei, ah, aqui os caras adaptaram o tipo, ron, ron. Só que eu achei o Seu Madruga falou... O original, o Dom Ramon, falou ron, ron. Não. Ele falou ron, ron. Daquele jeito dele arrastado. Desse jeito assim... Puts, é muito bom. O que vale mais? Um gol contra ou um oitavo? Ele me deu uma boa ideia aqui. Não sei se vocês ouviram. Ao guarda livro ou em casa? Só vou responder. O que vale mais? Um gol... Ou melhor, mas aquele não tem como tirar o chapéu. O que vale mais? Um gol contra ou um oitavo? Pode ficar com o chapéu. O que vale mais? Um gol contra? Um gol contra? Um oitavo. Um gol contra. Ok. Complete a frase, por favor. O gato ou o Kiko? O gato. E o Kiko. Também. Pronto. Pronto. Tá valendo. Tá valendo. E por último, porque senão o Fernando... Vou alugar o Fernando demais. Pode alugar. Ficamos aqui, ó. A obra de Chavito, tudo. Então vamos a mais duas perguntas. Manda. Quero saber se você tira o chapéu pra discussão do Chaves se ele vai ser o barbiroto ou não. Chavinho, teve razão ou não? Cara, tiro muito o chapéu, porque a dublagem foi muito feliz nisso aí. O barbiroto foi o goleiro do São Paulo Futebol Clube. Inclusive. São Paulo. Como a dublagem é do início dos anos 80, o barbiroto foi o goleiro do São Paulo até 84, 85. Antes do Gilmar. E o goleiro do Palmeiras era o João Marcos. João Marcos. E o zagueiro do Luiz Pereira, que eles falaram... Eu quero o Sano Luiz Pereira! Né? E o que que eu fico falando isso? Então eu tiro o chapéu pra todos. Essa dublagem maravilhosa dos anos 80. Concordo que esse episódio ficou marcado. Muito. Todo mundo fala do barbiroto mais pro Chaves do que pelo próprio barbiroto, né? Então, sinal de que a gente foi feliz. Seria interessante, oi, o barbiroto tá bem, entrevistar o barbiroto e sair um pouco do futebol. Você viu o episódio do Chaves? Já devem ter falado pra ele, né? Ah! Certamente. Muito já devem ter falado pra ele. Acredito que em qualquer lugar que ele foi mostrar o RG, o pessoal falou barbiroto. O cara do Chaves aqui, ó. Exatamente. Imagina até ele pra falar mas sou eu mesmo. Quantos caras devem ter sofrido depois do episódio do Chaves, né? E por último, mas não menos importante, eu precisava chegar e falar pra perguntar. Seguinte pergunta. Era melhor ter ido ver o filme do Pelé? Tira o chapéu. Pelo filme do Pelé, você tira o chapéu? É a maior frase da história dos episódios do Chaves e Chapolin e que virou qualquer tipo de situação desagradável. Qualquer tipo de situação desagradável, alguém vai falar era melhor ter ido ver o filme do Pelé. Que, no original, acabamos de falar, era El Chantley. Que era um filme de um técnico de futebol, né? Seu Madruga, com um time, foi no Estádio Azteca, se não me engano, né? Estádio Azteca. Estádio Azteca lá. E que aqui virou era melhor ter ido ver o filme do Pelé. No cena do cinema, é maravilhosa. Eu acho... Essa aí... Esse episódio, para mim, rápido comentário, mas eu defendo que esse episódio, para mim, prova como... O que o Seu Madruga faz em falta? Nesse episódio do Seu Madruga ainda está. O que o Seu Madruga faz em falta quando saem? Sem dúvida. Os dois são maravilhosos. Mas o X-Spirito soube manter o nível alto, porque esse episódio... Se você não falar para a maior parte dos fãs, ninguém nem se dá conta que o Kiko não está lá. Não, nem percebe. Tão bom que esse episódio é, cara. Eu acho que até os episódios de restaurante de Dona Florinda também. Eu também gosto. Porque ali são colocados nomes dos personagens. Dona Neves, um dos mais clássicos, uma torta para o Jaininho, Dona Neves, velha... As frases com as reclamações para a melhoria de trabalho do Chaves. Alfafa para Dona Florinda. Alfafa para Dona Florinda. Clássico dos clássicos. Os pedidos do Jaininho sirva pela direita te retire. Ao contrário. Eu só queria comer a minha torta. Eu só queria comer a minha torta. De tanga mandar. Eu só adoro o Jaininho. Isso é tão maravilhoso, porque perdeu dois personagens Chaves, né? Chave, no caso. Não, Chava, Chave. Para o seriado. Mas manteve. Manteve. O seu barriga continua cobrando aluguel agora do restaurante. Entra o garçom aquela vez no macarrão que é maravilhoso. É uma das coisas mais fantásticas que tem do rato, do banheiro com a vontade. Está lotado! Então, acho que eles fizeram muita falta e para quem não sabe, quem veio até o canal certamente sabe, foram para a Venezuela depois, fizeram sucesso para caramba. Uma loja, o Kiko e a Madruga venderam. E passou aqui no Brasil. Na Band. Chegou a passar. Na Band. Dublagem da Maga. Dublagem da Maga, exatamente. Para manter os personagens, tudo. É uma pena. E depois, essa Madruga volta num episódio clássico também com Dona Neves, que a Chiquinha, a Maria Antônica das Neves se emociona na cena, quando abraça ele e pula em cima. Eu nunca vi um pulo daquele em cena. A cena é muito bonita. A cena é muito legal mesmo. Então acho que são coisas que marcaram para caramba. E quem quiser, eu vou fazer o convite aqui para saber mais história, vê o canal do Renan. Vê o canal do Renan porque lá tem tudo explicado. Mais de 500 vídeos ainda. Ah, passamos de 500. Então lá no canal do Renan, no Vila do Chaves, tem tudo explicado. Eu aprendi muito com esse cara. Porque eu sou fanático e queria me aprofundar, ainda mais. Saber determinadas coisas. A gente não sabe 100% das coisas que aconteceram. né? Ih, cara, é bom demais, né? É bom demais. É uma pena que não está diariamente na TV porque qualquer momento que você está zapeando um canal, parar, Chaves, Chapulim, você vai parar para assistir. Vai parar. Não tem como. Não tem como. E até mesmo um efeito que eu sinto muita falta, cara, muita falta. Isso me entristece porque eu gostaria de sentir ele de novo que é o... Você não sabe o episódio que vem. Você põe e você não faz ideia. Porque a partir do momento que a gente tem muito controle de tudo, é o efeito da rádio. Você não sabe qual é a próxima música. Então você fica ansioso para ouvir. Será que o meu pedido vai ser tocado? Acho que só no multishow que teve essa história de saber o que viria porque foi datado. Porque foi cronológico. Começou cronológico do primeiro episódio nos anos 70 até o final dos anos 80. Então, e no SBT, por exemplo, que é o clássico do clássico do clássico do clássico, você estava vendo o Chapolin um dia do Super Sam, que para mim é aquele do Super Sam de um não sabe que o outro está lá, dorme, acorda. Hospedaria sem estrelas. Eu amo esse episódio. E ele veio na segunda leva, né? Ele veio na segunda leva no início dos anos 90. Não era daquela primeira leva. Como veio o Leonardo da Vinci, como veio o do Dr. Zurita. É maravilhoso também. O Dr. Zurita é maravilhoso, cara. O Dr. Zurita. Você falou dois episódios. O do Leonardo da Vinci eu adoro. Maravilhoso. Mas Dr. Zurita, mande-o para o inferno. Mande-o para o inferno. Vai para o inferno? Cara, aquilo é de um... Aquilo é brilhante, cara. Aquilo é arte clown. E você vê que já o cuidado da qualidade já é diferente. É. Já não é tão antigo. Até acho que a qualidade da conservação que veio lá da Teremissa já era diferente do que estava aqui. E o hospedaria sem estrelas caminha numa linha até relativamente parecida, mas são 20 minutos do Chapolin e o Super Sam no mesmo quarto do hotel. Sem saber que eles estão ali. Sem saber que eles estão ali. E fica sempre o lance da janela aberta ou fechada. Um sai e abre a janela. O outro vem e fecha a janela. Aí tem os do Florinda e o Rubens são os dois donos do hotel. E eles com fontes uniformes. Mas como você é louco? Ele está de azul. Mas é vermelho. Como assim? Cara, que episódio? Que episódio? Que roteiro? Assim, para escrever o roteiro, esse aí é uma ideia impressionante e o da Festa Fantasia também. Da Festa Fantasia. Da Festa Fantasia ele abria margem para fazer tudo que ele queria homenagear todo mundo que ele amava, né? É bem... E é mais uma das frases e palavras que usam. Reintegro patas de galinha. E usa-se o tempo todo. É muito bom. Como faz falta. Como faz falta. Era impressionante. Você vai falando, 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 assim, você vai lembrando e você vai vendo como o cara era brilhante. Eu sou suspeito. Mesmo, sou puxar saco mesmo. Mas eu... Quanto mais passa... Eu percebi, Fernando, que depois que eu passei a trabalhar com isso, que eu passei a estudar e estar no dia a dia mexendo, entendendo o que é um bom roteiro, o que não é, por que é bom e por que não é, por que isso funciona, por que isso segura a audiência. Segurar 22, 24 minutos do Hospedalho Sem Estrelas só com aquilo, você tem que ser gênio para fazer isso. Sabe o que parece, e dá a impressão que não é nem edição, parece que é plano sequência. Tem momentos que eles fazem uma sequência grande. que é um plano sequência bem grande ali. Tem momentos que eles fazem sequências bem grandes. Porque é tudo quase um modelo de teatro, várias fugas, um sai, um vem. Aqui, e eu percebo que quanto mais eu conheço, de chaves mais da vida dos espíritos, da sua obra, mais fã eu fico, quanto mais eu conheço da minha profissão, mais fã eu fico para você também. Mesma coisa, mesma coisa, e cada vez mais da vontade. É. Porque eu acho assim, a gente que está, eu estou com 46, quem tem mais de 30, certamente viu lindo o que passou. quem tem mais de 30, viu nos últimos 20 anos muita coisa, a gente viu desde o início. Eu vi desde 1984 quando chegou. É, eu estou com 32. Eu peguei, vamos dizer assim, que eu me lembro, sei lá, 95, 96, mas peguei toda a dublagem clássica. Você pegou com 5, 6 anos de idade. Peguei, peguei. Tudo que você pegou de 5, 6, e eu com a mesma idade, mas desde 1984 quando chegou. E assiste. Que legal. Você assiste, você continua vendo. e hoje com a rede social e com o YouTube e as outras ferramentas também, continua muito vivo. Porque tudo vira meme. Vira meme. Tudo vira meme. Né? A gente estava brincando aí, outro dia eu recebo, Do nada vem como sugestão. Chapolin! Uma pedra está afogada, mande a trabalhar. Sabe? Mas não tem nada a ver que a gente conversa aqui sozinho, assim. Pode lembrar. Porque é muito bom, né? É muito bom. É muito bom, assim. E eu acho que esse é o principal ponto de tudo que isso representa, cara. Antes de mais nada, quando bater um papo com o Adriano, que você conhece também, o Adriano foi um dos caras, eu vou dizer que foi um dos caras, uma das conversas mais legais que passou aqui, porque todas são especiais, cara. De verdade, não é demagogia. Todos, eu saio daqui, cara, que história, que papo. Mas o Adriano, quando a gente estava conversando, ele... O Adriano tem histórias, assim, com os atores. Adriano é um empresário. Ele esteve com eles. Está e esteve com eles. Esse que é o lance. Eu vou te contar uma coisa que eu acho que eu não contei em nenhum lugar aqui depois que aconteceu a entrevista. Ele, empresário do Kiko, do Seu Madruga e tal. O Adriano, quando foi gravar aqui, ele dava para o celular e falou, pô, põe o celular aqui no móvel aqui do lado, só para não ficar me distraindo no bolso. Falei, claro, coloquei o celular dele aqui. Acabou o nosso papo, eu fui, ó, Adriano, tá aqui o seu celular, foi pegar assim, na hora que eu peguei, tinha o sensor do movimento, a tela acendeu. Tinha uma chamada perdida do Carlos Villagran. Carlos Villagran ligou para ele no meio do papo. Caramba. Se o celular estivesse no bolso do Adriano, ele teria visto, ele teria atendido o Carlos Villagran que tinha falado aqui no micro-rápido. Rapaz. Cara, como eu queria voltar no tempo, eu queria falar, cara, liga para ele de novo, eu já tinha parado de gravar, já não tinha mais, não, não tinha para lá. Mas tem uma situação que você pode repetir, convida de novo e ele tem acesso e... Olha, assim como todo... para fazer cenas ao vivo. Sem dúvida. Aí você não vai resistir. Imagina se algum dos caras chegar e vier aqui, vai ser maravilhoso também. Nossa, quem sabe um dia... E no final das contas, depois de... Eu achei maravilhoso, cara, certas coisas pegam a gente e fazem a gente pensar muito, né? E eu sou o cara que fica reflexivo no carro, às vezes eu fico de uma hora e meia, assim, só pensando um milhão de coisas aleatórias, assim. E o do Adriano me pegou muito o seguinte, o Adriano viveu coisas como fã, que todos os outros fãs só sonham em viver em termos de... Por ele trabalhar tanto tempo com os atores, ele estava falando, a filha da Angelina Fernandes, a Bruxa do 71, mandou para ele de presente os discos lacrados que a mãe dela recebeu da gravação dos álbuns do X-Spirito nos anos 70, lacrados, nunca abertos por ela, porque ela guardava com carinho. Ela falou, você vai cuidar disso melhor do que eu. Deu para o Adriano. Que absurdo. Eu falei, cara, e ele contando com a maior naturalidade, ele viveu e vive coisas graças à competência, graças à pessoa que ele é. Isso é muito importante porque o Adriano é adorável. Estabeleceu uma relação de confiança com eles para um brasileiro que apresenta eles no Brasil para quem não conhece. É difícil não conhecer, mas uma relação de confiança para eles atores e atrizes mexicanas aqui no Brasil. Exato. Ele é o ponto que liga todos que são envoltos nessa paixão por Chávez e Chapolin com os atores diretamente e fazem um trabalho excepcional. O Adriano, o cara incrível. E eu achei muito legal porque no final de todo o papo eu faço uma pergunta que eu vou te fazer agora que é uma pergunta meio traiçoeira. Eu pergunto o seguinte, se você pudesse resumir Chávez em uma palavra juntando tudo que seja, o que fosse, qual seria? Perguntando para o Adriano ele mandou diversão e eu achei isso incrível que eu falei ele viveu tudo isso e para ele diversão, diversão é mais importante eu achei bonito quase poético para você o que seria? Amor. Resume melhor ainda de uma forma amor é a palavra. Eu acho que tudo amor é a obra amor ao que eles fizeram transformar os brasileiros fãs desse jeito amor que eles interpretaram durante um longo período e principalmente mais que o amor a devoção que o brasileiro tem com esse seriado. Às vezes me perguntam o seu top 5 de seriados históricos o que você gostou mais gostou menos eu sou muito 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 de nostalgia eu gosto de muita coisa antiga gosto de coisa nova mas hoje por exemplo gosto de Cobra Kai gosto de Breaking Bad gosto de Casa de Papel mas sempre que me perguntam em qualquer situação um seriado e eu considero um seriado lógico é uma série com episódio sim Chá de Chapulho a qual é o maior? Não tem não tem não me peça para escolher não me peça para escolher e tem outros tem Chomperas tem Charito tem outras coisas que ele fez mas Chaves e Chapolin para o brasileiro a gente viu no Ratinho quando eles vieram o povo chorando não era o Ratinho em qualquer situação vai acontecer se pegar um teatro para 5 mil pessoas vai lotar vai lotar como eu fui aqui não sei se você chegou aqui no espetáculo que teve no Vila Lobos no Chaves o Musical há 3, 4 anos eu fui no que eles fizeram de novo no Vila Lobos no circo teve o circo também mas eles fizeram uma curtíssima temporada eu fui no que foi no Teatro Vila Lobos Teatro Ópio Ópios no Vila Lobos e foi emocionante porque eu não sabia o filho do Roberto estava lá ah você foi nessa o dia que ele estava lá com o Roberto Gomes Fernandes o filho do Roberto estava lá e ele ficou chorando e falou é incrível o que vocês fizeram que lindo e duvido que outro país tenha feito igual né tamanho o amor que o brasileiro né e os artistas tem por tudo né não só da série Chaves de Chapolin mas tudo que o Roberto fez nesses 40 anos que ele foi em janeiro é o final da peça cara meu olho encheu de lágrima de ouvir e de falar o final da peça me pegou pra caramba cara eu me emociono mesmo cara eu lembro que ele estava do meu lado o meu olho meio assim porque meu namorado não parava de me dar guardanapo do McDonald's caramba de tanto que eu chorava cara o final da peça que ele encontra né o Chaves e o Chespirito ali é cara amor resume muito bem meu pra voltar isso aqui de novo essa emoção falar contigo e lembrar disso putz cara é é forte meu é forte as vezes eu tento falar pras pessoas assim o que é sentir isso o que é o Vila do Chaves pra mim cara assim como pra vocês era uma criança que ouvia futebol no rádio tipo você olha hoje você fala caramba onde eu tô hoje eu tô fazendo exatamente aquilo e eu tô trazendo emoção pra pessoas é cara eu não conheço eles me conhecem mas eu não conheço onde bate a coisa de que você falou sobre pessoas que estão em depressão e tudo mais cara o que eu recebi de pessoa de mensagens recebo quase todo dia de gente putz tô passando uma fase difícil você me ajuda putz o seu vídeo é um lugar o Vila do Chaves é um lugar seguro da internet de conforto porque a internet tá cheia de coisas cheia de coisas que putz pode representar um monte de gatilhos Vila do Chaves é tipo meu Deus vou sentar na frente da TV e vou ver e vou ficar em paz vou relaxar depois um dia de trabalho é é pesado cara eu sou chorão mesmo eu não vou negar não eu me emociono mesmo cara pra muita coisa eu me emociono e quando você falou amor bate uma coisa que você fala cara isso é amplo e ao mesmo tempo é perfeito e tem uma dúvida mais uma pra você você sabia que a tradução de bolo era pastel? isso me pegou por muito tempo cara por muito tempo eu ficava olhando cara por que que eu tô escrevendo pastel? Muriô passe e pastel até entendi isso isso é muito bom também Fernandão que papo cara a gente podia ter ido por mais 8 horas aqui seria pouco tempo volta cara volta pra gente hora que você quiser hora que você quiser já falei a gente faz um papo só com frases e expressões aí eu vou trazer se você me permitir um cara que é obcecado o Guto e o André Ranieri que são dois caras por favor gosto muito deles também porque eles são puta fãs fãs assim declarados se divertem até hoje e são mais jovens que eu e acompanham igual você falou você tem idade menor mas acompanha desde criança também Chaves não tem idade Chaves não tem época Chaves não tem não tem momento qualquer momento a gente fica feliz e só espera que volte porque isso precisa continuar por muitos e muitos anos vai voltar um breve volta uma hora volta parceiro obrigado demais essa honra é toda minha cara de verdade até me emocionei aqui no final cara porque eu fiquei lembrando a peça ouvindo você falar você falou coisas tão bonitas cara me pegou mesmo eu não tenho vergonha de esconder não cara como me ensinou o Lucas Salles que também foi muito bom adorei essa que eu quis levar pra vida na família dele toda emoção sentida e não colocada pra fora egoísmo aí agora eu não vou ter mais vergonha não de ficar emocionado cara é uma frase bonita lindo de ver quando me dizem segredo que me querem gente conheçam o trabalho do Fernando qual que é o seu Instagram Fernando eu tô lá no fica amargo real fica amargo real no ex agora não é mais Twitter né que o Alan Básica resolveu mudar ai que burro da zero pra ele marquinho é fica amargo real Twitter ex Twitter agora ex Instagram e lá no meu canal do YouTube também fica amargo real você me encontra em tudo aí e não dá nem pra falar em todo lugar que ele tá fazendo locução porque dá pra perceber que tá em todos os lugares graças a Deus em todos os lugares ao mesmo tempo mas eu acho que mais fácil Energia 97 né no meu Instagram sempre tem lá os meus trabalhos as locuções quem me encontrar pela rua também fazendo aí as corridas de rua na track and field e outras também enfim muitos trabalhos e sempre falando de Chaves e Chapulhinho sempre falando sempre jogando os bordões lá isso é maravilhoso porque eu vou vendo os jogos do São Paulo vem no São Paulo e na Antônio Chaves e Chapulhinho ah pra mim o Pratichão o São Paulo pode até perder eu tô me divertindo não tem problema algum se você ainda não acompanhou os outros episódios do Bar da Esquina se liga que tem playlist no canal tá tudo bonitinho aí não tem desculpa pra não assistir que a gente só tá trazendo uma galera fera só pessoas muito bacanas continue acompanhando a cada 15 dias domingo meio dia sai um episódio novo e a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal tchau 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 tchau